MEPA BETE NACIONAL A BETE DOS BRASILEIROS Fala, galera. Bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Johnson, com o meu irmão Igor. Tudo bem, cara? Tudo bom, cara. Cara, você falou agora um pouco antes do programa começar que você teve um sonho. É um sonho merda. Um sonho triste. Que porra de sonho foi esse? Que tipo de... É, não sei se eu devo repeti-lo aqui, mas, bom, eu sonhei que a gente perdeu para o Atlético Paranaense. Bom, tirando isso... Eu não acredito em sonho de premonição, não acredito em nada disso, não. Até acontecer. E hoje a gente vai conversar com o Rafael Sobbs. Tudo bem? E aí? Tudo bom? E aí, cara? Tranquilo? Obrigado por vir, cara. De verdade. Tomei um cagaço agora. Por quê? Arremeteu o voo. É mesmo? É mesmo. Por isso que eu demorei um pouquinho. Peço desculpa pelo... Mas sobreviveu. Está tudo bem. Estou aqui. Estou aqui para escutar o teu sonho. E, galera, antes de começar, a agradecer a nossa patrocinadora, a Bet Nacional. A Bet do Brasil. A maior Bet do Brasil, na verdade. Você pode entrar no nosso link, profetizou.com.br. Fazer lá a sua conta. Colocar já o dinheiro lá com o Pix instantâneo. A partir de um real. Você já pode jogar em tudo. E sabe que sábado é bom botar no Flamengo, tá? Eu tive um sonho de merda, mas a minha aposta é no Flamengo com certeza. Mas não é aquele negócio que a gente só acontece o contrário? Não é isso? Ah, acho que sim. Aí é. Então está resolvido. Então está. Para acreditar nessa. Para acreditar nessa? Está bom. Então lembrando também que a Bet Nacional está levando a gente para a Copa do Mundo. Os malucos estão fortalecendo a gente aí demais. Profetizou.com.br. Entra lá e faça a sua jogatina, a sua profetizada lá. Tá bom? E a gente tem figurinha. Uma figurinha. Cadê a figurinha? Cara, foi uma tatuagem. De onde é isso? É, isso daí. Caralho. Caraca, maneiro. Caralho. E tira as rugas, né? É bom, né? É bom. Ó, se você quiser resgatar essa figurinha aí, é totalmente de graça. Só precisa ter um perfil lá na plataforma, tá? E entrar em nv99.com.br barra resgatar. E aí você vai usar o emblema, o código CARA DE GAUCHO. Tá bom? Entra lá, escreve CARA DE GAUCHO, mas só vai ficar disponível para você resgatar até pelas próximas 24 horas. Depois disso, a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Tá bom? Vai lá, resgata de uma vez aí para você completar a sua coleção, para adornar o teu perfil. Essa aí é diferenciada, hein? Não é toda hora que tem essa animada, não. Você também pode mandar uma mensagem para a gente, se você quiser, é lá na plataforma também. Você vai ter o prazer de ouvir a voz jogadora de Mulambo. Salve, salve, família. Ele vai ler para a gente aqui o que vocês mandarem lá de mensagem, tá bom? É isso. É isso. Cara, então, vê essa tatuagem da bandeira da Fórmula 1. Você custa o Fórmula 1 para cacete. Parece o que? É do Travis? É? É. Blink 1 and 2. Tem uma tatuagem deles aqui também, né? Entendi. Então não tem nada a ver com o Fórmula 1. Tem a ver com o gostado de brinco. Eu gosto de Fórmula 1, mas não tem nada a ver. É mesmo? Loucura. É meio do rock, assim. É. Então, você... Cara, você está com 37 agora, né? 37 anos. Você, assim... Você aposentou porque não dava mais? Porque dava para jogar. O povo está jogando até os paredes. Recebi um monte de convite. Eu não aguentava mais. Mas por causa de... Encheu o saco. Físico e tal. Encheu o saco. Cara, quando o cara começa a ficar ranzinza, insuportável, não aguenta a concentração, para. E foi isso que aconteceu comigo. Já não aguentava mais ver coisas erradas. E o cara vai ficando experiente. O cara... Os velhos falam, né? Aí eu falava muito, já não aguentava e resolvi parar. E estava dando muita treta com diretoria e tal? Não, não. Não? Não. Que nem precisava, né? O meu último ano foi o Cruzeiro. É. Que ali foi o melhor aprendizado para um pós-carreira que eu tive. Mas, tipo assim, eu nunca fui muito, né? Do futebol em si, né? Adorava jogar. Adorava treinar. Odiava jogar. É mesmo? Isso é o contrário isso aí, né? É o contrário. Normalmente, o povo gosta de jogar e não gosta de treinar, né? Cara, aí as pessoas ficam bravas comigo porque... Por que eu não gostava de jogar? Porque sempre depois de um jogo eu tinha que dar explicação para quem não entendia merda nenhuma. E esse cara, ele era formador de opinião. Então, é a mesma coisa que eu falo com a parede. Então, isso me incomodava muito. Porque no Brasil o resultado é mais importante que a história em si. Teve um jogo... Eu não sei qual jogo foi essa semana. Que teve um lance que foi impedido, né? O jogador... A bola veio, não bateu no outro jogador, mas meio que dividiu ele com o goleiro. E a bola entrou. E aí o juiz deu o impedimento, tá? Eu não lembro qual jogo foi esse. Só que eu tava vendo a galera discutir, né? Se o cara atrapalhou ou não o goleiro. Certo? Só que quem tem que dizer se o cara que tava ali na posição atrapalhava o goleiro ou não é o goleiro. Não é o cara... Como é que você pode ter a convicção de que não atrapalhou o goleiro se você não tá ali, entende? Qualquer movimento perto ali pode atrapalhar, né? Aí fica a critério do ador, porque ele anulou. Porque o cara realmente tá impedido, mas ele não encosta na bola. Sabe aquela coisa, né? E o povo fica... É isso aí que você tá falando, né? Tipo, o cara não sabe. É, cara. É um mundo de coisas. Tem muitos profissionais bons, né? Longe disso, de falar que ninguém vale. Mas, cara, é difícil, assim, lidar com a imprensa, porque eles estão com o microfone todo dia. E o atleta não pode estar todo dia, todo dia falando. Então, isso me incomodava muito. E eu tive muitas tretas, assim, de falar o que eu penso, do que eu achava. Isso é uma... Mas isso é uma característica aqui do Brasil? Lá fora é diferente? Ah, cara, uma que lá fora não tem esse fanatismo, né? É mais visto como profissão mesmo. Você vai, joga e depois tu vai embora. Vai ter as críticas normais, né? Porque tem os seus torcedores. Mas, por outro lado, no outro dia os torcedores também vão trabalhar e seguem a vida. Aqui a gente vive o futebol como se fosse a última coisa do mundo. As pessoas... As torcidas aí, muitas torcidas, os caras não trabalham. Os caras vivem de futebol. Como? Então, aí vem as consequências, né? Tipo, é a terapia mais barata. As pessoas, né? Muitas vezes querem que o time não ganhe pra poder desabafar. Agora vem essa onda de youtubers aí, que os caras ganham like pra caramba quando o time perde. Cara, é um mundo que a gente tem que ir se adaptando. E não é mais o meu. Graças a Deus. Entendi. Bom, é. Muito interessante, assim, a tua ideia. Mas, pô, imagino que esse amor, então, com jogar, estar no jogo, esse amor deve ter ido... Deve ter, ao longo do tempo, se apagando, então. Porque imagino que no começo... É, eu sempre me dediquei muito, né? Eu sempre gostei muito, sempre cheguei duas horas antes do treino e sempre eu ia uma hora depois, duas horas depois. Eu vivia o clube mesmo. Me dedicava ao máximo, mas não era algo que... Era profissão. Profissão, simples assim. Mas, assim, se tornou... O que eu quero dizer é o seguinte. Tu começou já com esse olhar de isso aqui é uma profissão ou com um olhar de, porra, isso aqui é muito foda e esse muito foda foi saindo? É, eu acho que são decepções que vão vindo que a gente vai mudando a percepção das coisas. Eu acho que é isso. Começa como a paixão aquela nacional, todo mundo quer ser, e eu acho que depois vai se perdendo. A gente começa a ver coisas no meio do caminho e aí eu acho que vai desanimando um pouco. E aí, então, tu não tem nenhuma possibilidade de tu voltar a trabalhar com o futebol? Não penso. Tive convites. Tinha convite pra seguir jogando. Resolvi parar. Eu não deixei a bola parar comigo, eu parei com ela, que isso aí é super importante pro pós-carreira. E aí eu não pretendo, porque o que eu fiz no futebol tá ali, tá me esperando. A minha história foi linda. Eu não posso sair do atleta e já virar um dirigente de alguma coisa. Eu tenho que me preparar, porque por mais que eu vivia aquilo o tempo todo, é um outro mundo, é uma outra perspectiva. Hoje eu não penso. Mas o futebol tá ali me esperando. Se daqui a 10 anos eu quiser voltar, eu volto. É verdade. Pô, mas o Grenal é diferente, né? Não, não tem nada igual com o Grenal. Não tem. Esse tu queria jogar, esse tu tinha vontade de jogar. Esse a gente queria brigar. A bola não importava. Era briga, briga, briga. Lá é surreal. Todo mundo fala que realmente não tem igual. E olhando assim, eu não sou de lá, sei lá, mas olhando os clássicos do Brasil, esse é um disparado mais, que a rivalidade é mais acentuada. É, porque, por exemplo, tem aqui em São Paulo, tem vários times, o Rio tem vários, Belo Horizonte tem dois ali, mas tá perto do centro, então meio que... Agora lá embaixo, cara, não tem. Não tem. Aquilo lá envolve família. Sua família sempre foi toda colorada? Metade, metade. Metade, metade? Meu pai já viu o Grenal meu no Olímpico com a camisa do Grêmio. E eu jogando o Inter. Não tem, cara, não tem. Antigamente, você chegasse numa família e tá conhecendo a menina. Primeira pergunta que o pai dela vai te fazer é se tu é Grêmio ou só colorado. Rapaz! É mais importante que cuidar da filha. Hoje eu não sei, né? Casado, tudo, mas era... Mas o teu pai, quando tinha Grenal, ele torcia pro Grêmio? Com você jogando, eu digo, né? Meu pai falou uma vez pro meu empresário que, ó, nunca leve o Rafael pro Grêmio. Aí o meu empresário falou, por quê? Eu não vou aguentar. Então a minha família é metade, metade. Caramba, aí tua mãe é... Internacional? Caralho. Minha mãe é colorado. Caralho. É assim, você teve uma carreira enorme no Internacional, né? Tipo, e quando você voltou, você saiu, você voltou e você veio pro Internacional de novo. É, é o clube que mexe com você? É. É, eu nasci ali, né? Hoje até vendo o estádio novo, passa filme na cabeça, porque eu morei embaixo da arquibancada do antigo, né? Hoje é uma delícia ser moleque, assim, e chegar no clube. Os caras têm ar-condicionado, tem tudo. A gente vivia... É uma outra época, né? Eu acho que todos tinham mais ou menos esse estilo. Era o que se tinha na época e... Então não tem como não tocar, né? Ganhei títulos importantes, cresci ali. Eu vi pessoas que hoje seguem lá, então tem uma história diferente lá. É, eu acho que a tua pior... a pior fase, na minha opinião, foi... Na verdade, a pior coisa que você fez, na verdade, foi jogar no Fluminense, cara. E sabe o que eu acho uma das melhores coisas que eu fiz? Não, o problema é que eu sou Flamengo, né? Sim, mas aí é o teu. Foi ganho um monte lá também, né, caralho? Porra, de cacete. Até essa pergunta de identificação é muito louco, porque eu sempre me dei muito bem nos clubes. Muito. Uma. Eu fui campeão em todos. Então isso facilita para as coisas serem boas. Mas, pô, no Inter, pô, fiquei quatro anos no Fluminense, ganhamos brasileiro, vivi maravilhosamente lá, bem, jeito carioca. Aí fui para o Cruzeiro campeão, aí peguei o Cruzeiro nessa fase difícil. Cria mais amor ainda, né? Porque eu vi aquilo e vi aqui. Então é difícil falar isso de identificação. O Inter tem essa coisa a mais, né? Porque eu sou dali, tudo envolve, mas... Cara, como que eu vou falar que eu não amo o Fluminense? O Cruzeiro, quando você saiu, você já sabia que ia entrar o Ronaldo, as coisas, a Sáfia, aquela... Não, não sabia. Não sabia? Você acha que você ficaria mais um tempo? Não, eu ia ser o primeiro. Eu ia ser o primeiro. Tem que ser inteligente, né? Eu, sem querer, querendo, me antecipei. É. Eu estou brincando, não sei, mas imagino que sim. É mais legal, porque assim, o Cruzeiro estava em situação... A passagem que você, que ganhou as Copas do Brasil e tal, Você já, já, já dava pra ver que o negócio estava esquisito lá? Não, eu tenho, tem uma coisa interessante que... Que caiu quando? 2019, né? 2019, Matheus? É. É, eu saí no fim de 18. Uhum. Aí eu vi que já não estava bom pra mim ir no clube mesmo. Falei, ah, não vou atrapalhar, tenho mais contrato, vamos fazer uma parceria, eu vou embora e tal. E aí no ano seguinte caiu. Eu não vi nada. Por isso que eu falo que o... Eu falo pra amigos assim, falo, cara, o poder do ser humano. O ser humano tem um poder que é incrível. Eu peguei o Cruzeiro, o Cruzeiro era o melhor time em todos os sentidos. Né? De salário em dia, de estrutura, Belo Horizonte, de história. E depois eu voltei e vi aquilo assim, ah, destruído. Eu não consigo dizer pra vocês o que virou aquele Cruzeiro, assim, o impacto que eu tive. Então eu saí em 2018 e o time caiu em 19. E muitas pessoas achavam que eu estava no time 19. E os que sabem que eu saí antes, eles imaginam que eu sabia de algo de bastidores e por isso que eu fui embora. Mas eu não sabia nada, estava tudo normal, estava aquela maravilha quando eu saí. É, porque assim, realmente o que acontece com o Cruzeiro ali é meio chocante, assim, é... Delicioso. Legal. Mas assim, depois que... Algum tempo depois, assim, quando o Grêmio cai também, eu fiquei com a sensação parecida de caralho, como é que esse time caiu? O Grêmio, o impacto foi porque a folha salarial era altíssima, né? O Grêmio era candidato a título. Mas não se compara, cara. O Cruzeiro... É que o que eu falar pra vocês, eu não consigo dimensionar o que era. O que aconteceu com o Cruzeiro. Então ele ia cair, não tinha como. Não tinha como. O Grêmio é uma coisa que não dá pra dimensionar. Como que o Grêmio caiu, mas pelo futebol em si, né? Também não sei os bastidores do Grêmio, mas eu acho que nem perto dos bastidores do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é casa de polícia, foi aquela luta toda. Mas sobre o Cruzeiro, muitas coisas ali vieram a público, assim, muitos golpes que o clube sofreu, assim. A galera meio que sabe ali os problemas que aconteceram. E a gente tava conversando, acho que essa semana, com... Semana passada, sei lá. Foi essa semana, porra, com o... Rômulo. Com o Rômulo, isso. Foi sexta passada. E o Rômulo tava falando, porra, cara, graças a Deus que virou safe, que chegou o Ronaldo e o caralho, porque deu uma salvada grande na parada. E, porra, agora a gente teve a Super Série B, né? O Cruzeiro tá voltando. E, de certa forma, então, tu fica feliz, né? Eu fico feliz da vida. Não, tá tudo certo. Os times grandes têm que participar, eles fazem falta. Independente se é rival ou não, eles têm que estar. E, porra, o nosso futebol é do caramba, né? Tanto que o Grêmio caiu com uma puta estrutura. Esse é o apaixonante do futebol. Ó, os Grêmios vão ficar bravos com isso, mas... O Cruzeiro foi uma outra situação. O Cruzeiro... Eu deseparo o Cruzeiro e... E, quando eu estive lá, a nossa briga era pra não ir pra terceira divisão. E, ainda, o trabalho de quem tava naquele ano de 2020, 2021 ali, foi segurar o Cruzeiro, porque não tinha como. E, hoje, graças a Deus, voltou. E eu sou muito a favor de SAF, né? Eu acho que os clubes têm que ter dono. Porque, se não tem dono, todo mundo manda. E, quando todo mundo manda, ninguém responde. Então, vira bagunça. Que bom, que bom que deu certo. E o dinheiro não é de ninguém também. É dinheiro não é de ninguém. E o nome do clube se enferra, né? Isso, exatamente. Então, que bom que veio, que bom que subiu, porque... Não são todos os clubes que vão ser SAF e vai dar certo, assim, no primeiro ano. Os torcedores têm que entender. Mas é um mundo sem volta. Tem que ter e todo mundo vai ter que virar. Não adianta. Você já pensava assim, antes de sair daqui? Ou você viu isso lá fora e aí falou, pô, isso aqui é... Funciona bem melhor? Eu acho que aqui eu vejo mais como a solução. Nós estamos no Brasil, né? Sim. O Brasil sempre tem um jeitinho. Lá eles são bem mais profissionais em todos os sentidos. Desde direção e pessoas, atletas. Então, é mais fácil. Lá se... Dá pra levar de uma forma melhor se o clube não tiver dono. Mas é melhor ter dono, cara. Aí a pessoa responde. Eu também gosto mais. Eu também gosto mais. Tem alguém que ir respondendo. Se não, tu ferra o clube, meu. Tu ferra o clube e o clube não é uma pessoa. E pode falir, meu. A estrutura. A sorte é que nós somos muito apaixonados por futebol que mantém essas coisas aí. Se não, o Cruzeiro não tava aí, não. É, porque aqui no Brasil tem isso também. O impacto social de um clube grande deixar de existir é muito grande aqui pro brasileiro. Tá louco? Tu tira um... É, pedaço da história, né? Mata uma parte do país. Pois é. É louco isso. E tem que ter, cara. Tem que ter. Eu acho que é muito importante. Mas também os torcedores que querem essa salvação de ter um dono, eles correm o risco de chegar no fim do ano e o cara fala, ó, ficamos em décimo quinto, mas tivemos um superávit de ganhar. Exato. Porque tem um dono, corre um risco. A gente vai se adaptando. É, de certa forma, mas isso não é tão... Pode ser ruim naquele ano, no próximo e no outro, mas o planejamento é muito importante. É, o negócio aqui é o que acontece. Isso é uma grande diferença daqui lá pra fora. Porque, por exemplo, você jogou na... Jogou na Espanha. Espanha. Você jogou no Betis. Cara, o Betis não tinha ambição de ser campeão, né? Não era algo que... E tudo bem, né? Tipo, tudo bem. Ficar ali, ter resultado bom pra eles e tal. Aqui no Brasil, time grande, pô, tem que ser campeão, né? E essa é uma coisa que esses donos, principalmente... Por exemplo, o Ronaldo comprou cruzeiro. Ele sabe muito bem disso. Mas você pega esses investidores aí que estão injetando dinheiro porque querem comprar o clube, não sei o quê, que não tem essa conexão aqui. Eles podem muito bem pensar, você pega, não, eu quero um time pra ficar ali em décimo segundo. Tá bom. Tô ganhando dinheiro, tá bom. Desde que ele mora lá fora, né? Sim, exato. Mas isso tá rolando. O Ronaldo sabe. O Ronaldo sabe o que pode acontecer e, com certeza, teve muitas surpresas que não estavam, né? Vai abrindo uma portinha aqui e vai ali... Agora, imagina ali o do Botafogo. É. Que é um texto. Ele deve ter pego algumas coisas que ele falaram assim, meu, isso aqui não é pra amador, não. E deve estar aparecendo. E normal. O Ronaldo mais preparado, porque é daqui. Então, cara, é um negócio impressionante. E que bom, cara, porque no futebol tudo pode, ou tudo podia... Tem que se profissionalizar isso em todos os sentidos. Senão tem muito aventureiro. E aí é ruim. Muito ruim. Porque a gente já faz... E é legal que isso, meio que por uma pressão indireta do que Palmeiras e Flamengo fizeram nos últimos anos, né? Faz com que os clubes olhem e falem, cara, se a gente não se ajeitar, a gente vai ficar pra trás, né? E o que aconteceu com o Cruzeiro... O futebol brasileiro funciona muito na marra, né? Porque o que aconteceu com o Cruzeiro foi, obviamente, péssimo pro Cruzeiro, mas foi bom em certos aspectos pra um monte de clube olhar e falar, cara, tem um monte de coisa aqui que a gente faz igualzinho, os caras lá. E olha o que aconteceu, né? Então, a gente... Eu penso que a gente tá caminhando pro negócio melhor. Tu gosta da ideia da liga? Eu gosto, cara. Eu gosto da ideia de um juiz responder. Uma vez eu perguntei pro Gaciba, ele dava umas palestras, eu perguntei pro Gaciba, por que os juízes não falam depois dos jogos? Ele falou, pô, Rafa, pô, eles não tão preparados pra isso. Eu falei, mas os jogadores estão? Não tem lógica, né? Porque os juízes, eles têm outras profissões. Então, né, de... Eles são maletas em si, na sua essência. Ele, pá, o jogador não dá? Falei, como que não, cara? A gente perde um jogo, errou um gol, a gente paga por isso, a gente tem que dar entrevista, a gente tem que se desculpar, a nossa família, isso e aquilo. O juiz, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, tem que profissionalizar o juiz, ele tem que... Por que tu errou? Tipo, o pênalti de ontem. Sim. Cara, aquilo lá é bizarro, né? É, porque o juiz estava perto do lance, né? Mas o VAR podia ter corrigido. Mas o VAR olhou e achou que não foi também. Mas eu não julgo o juiz assim, porque, pô, daqui a pouco é um ângulo, viu diferente, tu tá no calor do jogo. Agora que tem essa, tem as câmeras, ah, não, aí... Errar com as câmeras é foda, eu também acho. Aí o cara do VAR é tipo assim, meu, vou foder com esse juiz aí. Parece que eles são inimigos, sabe? Porque deixar aquilo ali passar... Mas também, adaptação, vamos entendendo. Nós somos egoístas no futebol, né? Se o meu time ganhar, foda-se o teu. Totalmente. Que seja impedido, que vira zoeira. Então, talvez a gente nem esteja aqui vivos pra saber quando a coisa vai andar, talvez, como na Europa. Pois é, que assim, as ligas que você jogou, todas elas lá fora, os juizes eram profissionais ou não chegava a ser também? Nem me lembro, sinceramente. É mesmo? Não sei, acho que na Espanha não eram, né? Não é também. Então, é o mal do mundo isso aí, né? Não sei, a Inglaterra eu sei que é. Sim, a Inglaterra é. Que é exemplo. E aí a gente não segue o exemplo. Mas sabe o que é curioso? Eu acho que estavam falando lá que eu acho que não tem nenhum VAR inglês na Copa, se eu não me engano. Que eles falam lá que o VAR da Inglaterra, ele é ao contrário do nosso. Ele intervém muito pouco, assim. Tem lances grotescos que eles não falam nada também, sabe? É tipo, deixa rolar até demais lá, né? Aqui é pra caralho. Aqui é demais, né? Mas é aquele negócio, né? É o medo de perder. Aqui tem o medo de perder, o medo de errar. Então chama, pelo amor de Deus, o que vão imaginar? Cara, quando tu não tem um padrão, tu vai errar muito. Tu vai errar muito. A Inglaterra é um padrão, os jogadores não reclamam, né? Tem, é uma outra... Isso é um outro tipo da nossa cultura, né? Claro, claro. O brasileiro saía daqui e ia pra Europa antes e queria ser brasileiro lá. Não dá, vai voltar. Ah, tu tem que ir lá, tu tem que ser inglês, tem que ser espanhol, no jeito de viver, no jeito de sentir o futebol, tu respeita. Aqui não, aqui é bagunça, porque é muita pressão, cara, de todos os lados. Juiz, bandeirinha, os caras são malucos. Não sei como os caras chegam nessa profissão aí. Cara, você tinha falado aqui antes da gente começar que... Que o Jogador Brasileiro tem um mental muito abalado, né? Sim. Você, como é que você fazia pra você se preparar nesse aspecto aí e como é que você via isso, né, galera? Ah, eu vim de uma época, né, o meu começo de carreira não tinha telefone. Então era muito conversa. Eu conversava com o mais velho, eu procurava saber das coisas. Aí veio a internet pra esse lado aí e ela se monetizou, né, também. Cara, acho que estragou muito o atleta em si. Aí como atleta vive muito... No meu último ano de carreira eu brigava com os meninos que os meninos sabiam tudo de BBB, fazenda e não sabiam do nosso rival, cara. Isso é absurdo pra profissão. Mas só que ao mesmo tempo eu sou velho, né? É isso que eu falava. Eu vi que tava atrapalhando e acordava às seis da manhã, né? Os meninos acordavam onze em concentração. Falei, cara, vocês são malucos. É porque eu falei, meu, eu acordei às seis. Eles, burro você, sabe, tipo... Falei, é verdade. Mas eu tô cinco horas na tua frente, hein? Eu sei mais coisa que tu. E aí eu via que vai mudando, vai mudando. Eu acho que o maior defeito hoje é a internet. Porque tu fica muito frágil, né? Tu se deixa levar que tu é o melhor do mundo e tu se deixa levar que tu é o pior do mundo. Por isso que os times jogam dez minutos bem, quinze mal e fica nessa, assim, dentro de um jogo. Antes um time era assim... Palmeiras é um exemplo. Palmeiras é assim o campeonato todo. Ele pode não jogar o melhor jogo, mas ele não vai jogar o pior, porque os caras são bons mentalmente. Hoje o jogador... Isso aí dá pra notar, de fato, assim, com o mental dos caras ali. E eu acho que tem bastante o dedo do Abel também. Inclusive, Abel, vai pra casa, cara. Sai do Palmeiras. Você vai pra seleção brasileira, vai pra puta que pariu, mas sai do Palmeiras. Me ajuda aí. É, pô. Ajuda a gente aí. Ele é muito bom, né? Porra, ele é bom demais. No nosso futebol, cara, tem que ser respeitado. É. Muito. Tu também, como jogador olhando, observando o futebol hoje em dia, tu também considera que ele é bom pra caralho? Ele é bom pra caralho. Bom pra caralho. Eu vivi isso. Ele é bom pra caralho. Filipão, bom pra caralho. Dorival, bom pra caralho. A gente dá muita moral pros de fora também, meu. Nós temos os caras bons pra caralho. Só que é o futebol brasileiro, cara. A nossa cultura é o segundo, é o primeiro dos últimos. É verdade, é verdade. Lá fora, o segundo renova contrato todo mundo. Aqui querem matar. Então, aqui é uma selva, meu. É difícil. No Flamengo, a gente teve bons exemplos nesse sentido. A gente teve o Sene, campeão brasileiro, que foi embora. Sim. A gente teve o Renato Gaúcho, que saca 75% de aproveitamento. Como explicar isso lá fora? Não, não explica isso aí. O que é isso, cara? Os caras ficam 10 anos com 50% de aproveitamento lá fora. Mas é cultural, mano. E que bom que a gente não perca isso, porque é nosso. É o que nos faz ser bons também, ao mesmo tempo. É, assim, é uma particularidade nossa que é nossa. É nossa, não tem que fazer. Não sei se vocês têm jeito, né? Vocês têm jeito e não sei se é maneiro dar jeito nisso também, né? Até uma reflexão. Porque, às vezes, assim, eu tento a pensar que, porra, é essa cultura que faz com que a gente não tenha um trabalho perene de nenhum técnico, porque aqui perdeu quatro jogos, vai embora, o caralho, não sei o quê. Eu não gosto disso, mas também é preciso refletir se a nossa cultura, se a gente quer que a nossa cultura desapareça mesmo. É pra que lado que a gente quer? Quer ser europeu? Mas esse negócio de joga bonito, esquece. Isso aí não existe no futebol mais. O pessoal da empresa fala, ai, cadê o futebol brasileiro? Isso aí não existe mais. Isso aí não existe. Esquece que não vai acontecer nunca mais. É mesmo? Claro, o futebol virou mecânico. Não, é, tudo bem, mas assim... Não, é que aqui, ó, inventaram o scout, essas coisas. Hoje tu vai jogar, os caras sabem quem tu é. Os caras sabem que cada dez domínio com a esquerda, duas tu leva pra direita, três tu leva pra cá. Se eu te driblar, eu vou driblar o Igor, tu já tá lá de novo, virou físico. Não tem. Isso aí do joga bonito é lá dentro da área, alguma coisinha assim. Porque o zagueiro tem medo de fazer o pênalti, né? Que ali, tipo, é igual tu tirar uma faca na briga. Opa! Sabe? É dentro da área. Mas o resto é muito tático, é tudo, tudo é computador. É difícil de tu jogar contra alguém e ele não saber o que tu vai fazer. Tirando os gênios, né? Sim, é, e aí esses aí não surgem muito, né? Não saem em qualquer cantinho. Não, mas tem o Hendrick aí também, no Palmeiras. Puta que pariu, né? E o pior é que não precisa de dinheiro, né? O Palmeiras não vai vender logo. Nem pode, é só depois dos 18 que vai. Ele vai encher o sábado. Bom, a parte boa é que ele é o 9 do Hepta. É, pois é. Falar nisso, tu tá esperançoso pelo Hexa, cara? Ah, eu tô. Agora, sem jogar, não visto nenhuma camisa. Agora eu vou viver a vida. Tá num bar e tomar uma e torcer. Eu, independente de ganhar ou não, eu acho que é um momento mágico, né? É, a Copa do Mundo é um momento mágico. Tu, você jogou no Catar, né? Joguei nos Emirados. Nos Emirados. É próximo lá? Eu não sei realmente, geografia ali. Porto Alegre, Florianópolis. Ah, então como que é lá? Ah, que é o paraíso, né? É mesmo? É o paraíso. Eu fui pra lá em 2008, cara. Foi até começo. É o paraíso. Todo mundo é rico, ninguém sabe de futebol. Ninguém tem inveja. Robô corta a mão. Então, é tipo assim, ó. Paz. Uma paz. Tu vai, deixa o carro na rua. Sim, a gente é no supermercado, muito quente. Imagina o estacionamento do supermercado em Abu Dhabi, né? Tipo assim, 90% das pessoas são ricas. Então, tu vê os melhores carros do mundo, todos ligados. Por causa do ar-condicionado. Aham. Ninguém toca, ninguém mexe. Caraca, que loucura. É o sonho de vida. As pessoas assustam muito por causa da cultura. É o sonho de vida. Tu não vai mexer com a mulher de ninguém, ninguém vai mexer com a tua, não vai ter assalto. É um conto de fadas, assim. Eu adorei. O meu filho mais velho nasceu lá. Nasceu em Abu Dhabi. Então, é o paraíso, assim. Eu acho. E quem vai pra lá não quer voltar mais. Cara, ele nascendo lá, ele é árabe? Nada, não ganhei um barrilzinho. É mesmo? Então, ele é brasileiro, total. Ele é um barrilzinho. Ele é afundido igual o nosso. Não, é curioso, porque tem alguns países, nos Estados Unidos, se você nasce lá, você é americano. Sim, na Espanha, tu tem o meu filho, quando eu fui para os Emirados, né? A mãe dele estava grávida. E aí, eu fui para os Emirados antes e aí ficou essa dúvida. Eu estava com seis meses. Vai nascer na Espanha. Pô, eu ganho passaporte, tudo, né? Vem para os Emirados. O que eu faço? Porque aí, iam ser três meses até o nascimento e mais três meses para poder viajar. Falei, pô, cara, o que eu vou fazer? Ficar seis meses longe também, né? É, meu filho vai... Se eu for o Rafael sobe, se eu for aqui para a Espanha, eu vou para a Espanha. Acabou. Meu filho, não, meu filho vai chegar aqui com um bigode já. Vem para cá e ele nasceu lá. E, claro, ele não teve a nacionalidade. Mas ele zoa o irmão dele porque o outro nasceu em Porto Alegre. Faz parte, né? Entendi, entendi. Caralho. Bom, é interessante isso daí. Tu ficou quanto tempo lá nos Emirados? Dois anos. Dois anos. E saiu porque acabou o ciclo, teve que sair, o caralho. Tu queria ficar? Não, eu tive uma lesão de ligamentos e aí eu vim operar no Brasil. Aí nesse de recupera e tal, fiquei recuperado no Inter, fiquei no Inter. Aí em 2010, 2011, fui campeão da Libertadores com o Inter. E nesse meu tempo, o Sheik já não me queria mais, porque é o Sheik Mansur, que é o dono do City, já tinha contratado o outro. E ele falou, meu, te vira aí. E a minha sorte foi que o Abel estava no Al Jazeera e tinha vindo para o Fluminense. E aí o Abel falou, vem para cá. E aí eu fui para o Fluminense. Deve lembrar ali da época. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Você jogou no Ceará também, né? Joguei no Ceará. Então, foi um negócio, porque a gente já falou com uma galera que faz lá, e é assim, você teve essa experiência, que eles falam que a logística dos times lá do Nordeste, ela é muito complicada, porque tem que viajar muito para cá, para baixo, e para cima e tal. Você sentiu isso, essa questão física e tal? O povo fala que afeta muito. É desumano. É mesmo? Sim. É melhor tu jogar a Liga Americana do que jogar o Campeonato Brasileiro. De sete dias da semana, a gente ficava cinco dentro de um hotel. Era surreal, cara, surreal. O Ceará agora estava a jogar com o Inter hoje, eles devem ter saído, que dia é hoje? Hoje é quarta. Quarta. Eles devem ter saído quinta-feira passada lá do Ceará, porque eles foram jogar em Goiânia, e Goiânia já vai para Porto Alegre. Eles vão chegar, acho que sai cinco da manhã, para chegar à noite, né? Porque o voo... Porque ainda tem o fuso, né? É, e o voo é aqui, tu vai em São Paulo. Ah, sim, é. Eles vão te encaixando, né? E não é fácil encaixar quarenta pessoas dentro de um voo. E eles vão chegar uma semana fora, meu. E aí vai chegar lá quinta-noite, o que vai fazer na sexta? Concentrar de novo. Pois é. É desumano. Então, para o Fortaleza lá, que fez uma boa campanha no ano passado, cara, é como se fosse campeão disparado. Os caras viajam dez vezes mais. Por isso que o time do centro do país tem mais chance. É uma horinha de volta, tu vai e volta para a logística, conta muito. É, e isso é um problema que não tem solução, né? Não tem. Não tem, a não ser que tenha fretado. Aí fica muito caro, né? Fica caro. Quanto a dinâmica tem que fazer, né? Mas mesmo assim, tu só ameniza um pouquinho. Sei, é porque continua viajando milhares de quilômetros, né? Ver a quantidade de quilômetros que viaja é absurda. É, e aí tu vai Ceará, quarenta graus. Porto Alegre, cinco. É, tem isso também. Aí vai para Goiânia e o cara não consegue nem respirar jogando. E aí tem o pós-jogo, né? Porque joga hoje, não vão dormir, porque não tem adrenalina. Cinco horas estão voando já. Aí aviãozinho aqui, ó. É. É. São em Brinha pegando. É, porque tem jogadoria, eu sou baixinho. Tem uns que tem dois metros, que acabam aqui, ó. Os goleiros, né? Os caras vão dormindo. Dá pena, meu, assim. Os caras saem chutando tudo. Os caras dormem pra caralho. Caralho. Pois é, assim. São os aspectos do futebol que geralmente ninguém presta atenção, cara. É super foda, cara. Não tem o que fazer, cara. Mas isso não tem como explicar também pra quem comenta. Isso não é, não tem paciência. É logística mesmo. É, não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. A não ser que reparte o Brasil, faz duas ligas e isso não... É. E a pior que no... Eles fazem isso nos Estados Unidos. E talvez seja uma questão logística mesmo. Porque a galera do Oeste joga a galera do Oeste, a galera do Leste só joga a galera do Leste. Aí no playoff, né, que tem, aí junta. Sabe? Exato. E talvez seja uma questão logística mesmo isso. E talvez seja uma... Não sei. É muito burro pensar que isso pode ser interessante. É que os times daqui são meio forte, muito mais forte, né? É que se dividir, eles vão jogar contra quem lá? É. É. Não tem, né? Não tem o que fazer. É que não tem uma divisão mais ou menos igual. É metade do país pra baixo. Sim. É lá, eles têm por se dar. É tudo... É diferente o modelo. O negócio tivesse uma segunda divisão, por exemplo, ia ser o contrário. Aham. Eles estão lá. Então quem vai daqui ia se ferrar. Pois é. É, mas é um problema mesmo que não tem muita solução. Não tem, cara. Infelizmente não tem. Cara, você tá falando que você parou em 2021, né? No final. E como que tá agora, assim? O que que você... Tá uma maravilha. Mas você tá só relaxando? Não, não. Tô trabalhando igual um louco. Ah, é? Tô cheio de coisa pra fazer. Trabalhando o quê, pô? Eu sou o Rafael Sobbs, jogador de futebol. Tô jogando o Jornal dos Águia. Para, não, não. Puta que pariu, pô. Eu não tive férias ainda, meu. Rapaz. Eu me preparei pra parar, né? Digamos assim, mentalmente. E... Não, e também nas minhas coisas. Eu não olho pra trás. Por isso que eu não tenho saudade nenhuma. Nunca mais joguei bola. Nunca mais toquei na bola. Nunca mais jogou bola? Esse dia meu filho jogou a bola em mim. Eu fui jogador, né? Fui levantar ela, ela deu na ponta e voltou. Ele falou assim, porra, pai. Nunca mais joguei, cara. Treino todo de... Pô, que vergonha, sabe? Então, eu não... Eu tenho uma empresa de energia solar. Pode falar quem? Claro. Pode, pô. Por favor. Orla Energia Solar. Eu tô construindo um prédio na minha cidade. Tem uma hamburgueria na minha cidade, né? Porque eu sou de Erechinha, eu sou do interior. Eu tenho uma hamburgueria na minha cidade que se chama Severo Garage. Que mais? Eu tô construindo um estúdio de podcast lá no sul. Janeiro. Um local bem legal. Eu tenho um podcast também só de empreender. Porque, né? Eu tô entrevistando pessoas importantes lá do sul, com histórias lindas. E eles falam, assim. E aí, o que que eu faço? Eu aprendo. É verdade, né? Eu tô aprendendo com esses caras. Quando eu meto umas dessas aí também, vem uns caras fodas assim. E aí, eles pensam que eles vêm pra uma conversa, mas eles vieram pra uma consulta. Porque ela tá sugando eles. Os caras saem 5 quilos mais magro. A gente suga eles. E também, onde eu tenho a empresa de energia solar, é num lugar em Porto Alegre, que é o maior hub de tecnologia, assim. De inovação. Se chama Instituto Caldeira. Só tem maluco lá. É? Só tem maluco de internet produzindo. E como é que tu foi parar em painel solar, cara? Porque os meus amigos, cara, o Rafa e o Danilo, eles já eram amigos meus e eles já trabalhavam com isso. E, puxa, é sensacional, sabe? Só que eu não entrava nisso por causa do esporte, né? Pra não perder o foco. E eu já sabia. E aí eu entrei. Entrei de cabeça. A empresa tá crescendo absurdo e tá sensacional. Na tua casa, então, a conta de luz é baratinha, né? Nada. 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 Não gastei nem pra botar. Porra, cara. Soldou? Mas é um troço sensacional. Rafa, é que isso é muito interessante mesmo, assim. A tua empresa, a gente tá lá só no Sul? Em todo o Brasil. Ah, no Sul, né? Mais por ser a nossa região, mas a gente instala em todo o Brasil. Mas se eu quiser conversar com você e botar na minha casa, por exemplo, eu consigo aqui em São Paulo. Se tu quiser, eu levo a placa. Eu vou lá no telhado. Não vai. Não vou? Não vai. Então, Rafa, eu soubesse, pô. O que que tem? Eu te mostro vários vídeos. Eu vou, cara. Cara, eu acho legal. Eu tô vivendo uma vida muito bacana. Como eu não vivia muito esse mundo do futebol em si, né? Que eu jogava. Meus amigos tudo roqueiro. Malucão, motoqueiro. Então, eu consegui viver uma outra vida. E hoje eu tô abrindo essas portas aí. Por isso que eu falei do futebol. Deixa ele lá. Então, eu tô abrindo essas portas que a vida me deu. Tô aproveitando. Mais trabalho. Construir um prédio, eu imagino. Não, aí tu contrata, né? É, né? Aí tu contrata. Um prédio residencial? É. Sei lá, cara. Tipo assim, é um outro mundo. É uma outra perspectiva. Tu tem que lidar com outras coisas. E, principalmente, eu tenho que ser humilde. Porque eu tô aprendendo. É do caramba. O jogador vive numa bolha, mano. A gente tem passagem, comida, tudo ali, mastigadinha. Então, tu voltar várias casinhas e viver uma vida legal, eu acho do caramba. Essa tua ideia de você tá construindo um prédio. Tu quer fazer uma... replicar esse modelo e ser uma construtora também? Não, não penso. Não penso. Tu quer fazer esse prédio? É, porque eu tenho uns terrenos lá legais. Os caras chegaram em mim e eu falei, hum... Vamos bolar, então. Né? Vai. Se der certo, tá ótimo. Mas, assim, eu tô abrindo essas portinhas aí e tô aprendendo um monte. Tá bem legal. Tá maneiro mesmo, cara. E você escolheu, tipo, voltar pra Porto Alegre e ficar lá? Porque é a sua casa. Porque é a minha casa, né? A sua família desde que... Minha esposa é de lá. Minha vida é lá. Você, quando foi começar, você fez teste nos dois? Não. Foi direto no internacional. Ou é aqui ou esquece. Cara, minha história é legal que, tipo assim, morava, em Erechim, minha cidade natal. Fui pra Porto Alegre pra jogar no Cruzeirinho de Porto Alegre. Que, na época, meu empresário, Jorge Machado, ele era o que botava jogador lá. Sete meses depois, eu vim pro Corinthians. Eu joguei um ano no Corinthians. E aí, quando eu fiz... Quantos anos isso? 15 pra 16. E aí, quando eu fiquei um ano no Corinthians e depois do Corinthians eu fui pro Inter. O Inter foi difícil entrar porque, naquela época, não tinha tantos campeonatos de moleque como tem hoje, né? A gente não pisava dentro do Beira Rio. Uma preliminar, às vezes. E aí, tinha a Copa Nike, pô. A Copa Nike era o auge. E o Inter daquele ano, os 8 e 5, que era a minha idade, eles eram campeões do mundo. Porra! Os caras eram mais famosos que os jogadores do profissional. E aí, eu fui pro Inter e... Mas essa ida pro Inter aí, como é que aconteceu? Porque tu... Assim, você falou... Você é colorado, então ir pro Inter é algo muito foda, jogar no teu time de coração. Porra! Foi tu que forçou a barra pra ir pra lá? Não! Fui meio um sem querer querendo, assim. Caralho! O empresário falou, quer jogar no Inter? Eu falei, vamos! Eu falei, quero ver se tu é bom. Ele tava bêbado. Quero ver se tu é bom pra jogar com os caras lá, os feras lá. Falei, tá bom. E aconteceu. Agora, não sei se eu fui fazer teste, se eu era do time já. Só sei que eu fui lá, joguei e fiquei... Esse convite igualzinho, surge igualzinho, é a mesma oportunidade igualzinho. Só que pro Grêmio tu não ia, foda-se. Ficava Corinthians. Ah, naquela época eu não pensaria. Sei lá. Eu já tinha saído do Corinthians. Ah, tá. Eu fugi do Corinthians. Fugiu por quê? Eu fugi porque quando eu fiz 16 anos, eu já poderia assinar contrato profissional. E aí eu tomei umas pressões lá pra assinar sem o meu empresário. Entendi. E aí, né? Aí eu seria 100% do Corinthians na época. E aí eu fugi. Falei que ia levar roupa pra lavar e nunca mais. Caraca! Assim mesmo. Caraca, que doido. Só que eu tinha 16 anos, cara. É, isso é o negócio. Eu ia fazer 16 anos. E aí os caras começaram a me pressionar. Imagina, eu sozinho em São Paulo. Os caras me tiraram dos treinos. Fiquei... Me ofereceram um contrato. Tipo, tentaram de tudo que é forma. Eu fui fiel, né? Fui fiel, saí. E a campanha do Inter em 2005, cara? Como é que foi? Tu não lembra? Aquela do pênalti do Tiga? É, essa aí. O que tu quer que eu fale? Não, eu quero ouvir o que você sabe, pô. O que você acha? Na real, eu sei o que você sabe, né? Porque os bastidores é muito difícil. Mas tu considera que foi roubado mesmo? Assim, falando de fora, já parou e o caralho? Ah, teve vídeos, né? Teve depoimentos, né? As pessoas falaram que foi. Por isso, aí volta aquele negócio que eu falei do juiz, né? Era o último jogo do juiz, cara. O último? Foda-se, faz o que quiser. Foi o último jogo dele. Ele foi embora depois daqui. Pô, você não sabia não? Formação 9. Aí o cara vem e fala, pá, foi mal, desculpa. Cara, é muito sacanagem, né? Não, né? Nem lembro que era o juiz. Uma coisa que eu tava... Eu não lembro com quem que a gente falou, mas que a alegação, né? Da CBF, das comissões de que por que o juiz não fala depois, é porque o juiz não tem... É pra proteger o juiz, entende? Porque ele não tem estrutura pra lidar com a torcida, com tudo e tal, então eles escondem os juízes por causa disso. Mas é mais fácil, né? É lógico. Por isso que eu falei da conversa com o Cacinho, eu falei, se o atleta tem que falar, o treinador tem que falar, você sabe o que é desgastante pra um treinador da coletiva depois de todo o jogo? É absurdamente desgastante. Logo ali, você perde ali, tem que... Tá nervoso, tá puto, tá muito feliz, vai falar merda em qualquer... Sei lá, porque além disso tem um ser humano. Claro. E as pessoas veem a televisão, então tipo assim, eu tô com a câmera aqui, mas desse lado tem um mundo de gente, Flamengo, pressão que é, então os caras tem que falar sempre, meu, até pro juiz falar quando ele for bem, né? Tem que ter, então tem que saber dividir bem essas responsabilidades, porque não é justo um jogador falar sobre o erro do árbitro, até ficar chato, né? Fica o chororô, então cortaria pela raiz. E o que acontece, o juiz, juiz não, o técnico que sempre tem que falar depois do jogo... Pô, já que tu já parou, cara, tu pode comer essa porra aí se quiser, viu? Nada, você engorda. Eu tô brincando. Obrigado. É, o técnico fala, e quando é questão de arbitragem, cara, é muito difícil o técnico ali ter exata noção se teve erro ou não. Tem gente que fica discutindo a semana inteira um lance pra decidir se acha que foi erro ou não, como é que o técnico ali na hora pode ter certeza daquilo e ele tem que falar, sabe? Enquanto os caras já viram 300 imagens e ele não viu as coisas direito, né? É, mas muito dessas discussões aí de televisão, é... Claro. Pô, acho que tem que ter, porque se for pra um programa de debate e todo mundo tá de acordo, o programa acaba com cinco minutos, pô. Os caras têm que bater na tecla, têm que fazer a polêmica, que é o que vende, tá tudo certo. Mas, hum, não tem, cara, isso aí é simples, o juiz tem que falar sim, seria super importante ele responder, porque imagina, volta a dizer, de um treinador ou de um atleta, pô, tu já tem que preparar um atleta, né? Tu tem que responder por esses atletas que daqui a pouco eu erro um pênalti, pô, o treinador vai ter que falar. O treinador não vai falar, esse filho da puta me fudeu. Não, acontece. E aí tem que falar, já tem a responsabilidade dele em si. E aí tem o erro de um árbitro, tem que falar, cara, tem que falar. Eu mesmo, tem que falar, a responsabilidade é muito grande. Seria super importante eles falarem. Tu acompanha o futebol regularmente, talvez, hoje em dia? Hoje eu olho, mas não vejo. É. Não sei se eu me expliquei. A TV vai estar ligada, vou estar fazendo minhas coisas, não sou alienado, mas hoje eu vejo muito mais que antes. Antes eu quase não via futebol. Só jogava, né? Os caras falavam, e o jogador tal, pá, não sei quem é. E os caras me odiavam, porque eu era meio alienado. Hoje eu vejo, talvez porque não tem mais compromisso, né? Então, porra, tá, então, sábado vai dar Flamengo ou Atlético, cara? Cara, Flamengo favorito, né? Que isso não entra em campo. Mas eu sonhei. Não, mas eu... Pô, me tranquiliza aí, pô. Feeling, feeling, eu acho que dá Atlético. É mesmo? Sei lá. Por que você tem esse feeling? Só não sei, só tem esse feeling. É, não sei te explicar. Porque... Você tava falando do jogo único e tal. Sabe, porque também eu comecei a respeitar algumas coisas que a gente não pode lutar contra. Ah. 2005, 2006, quando o Inter foi campeão da Libertadores, 2006, né? Nós fomos jogar contra o São Paulo. O Inter não era nada até então. E era aquele São Paulo, né? Que tava muito forte. São Paulo, campeão do mundo. É. São Paulo, campeão do mundo. E nós, né? Foi crescendo, mas nada de favorito. Nós ganhamos. O que que se explica? Era a vez do Inter. Era a primeira vez do Inter. Puta merda. Entendeu? Então, é sensação. E até por justiça. Por mais que os falam... Não me odeiem, por favor. Vocês têm o melhor time do Brasil hoje. Mas... Cara, tem horas que sai da lógica um pouco, sabe? E tem que ser a primeira vez de alguém. É, mas já saiu. Então. Eles já jogaram. Eles jogaram em 2005, afinal, não foi? Eles jogaram em 2005 e perderam. Conta o São Paulo, né? É, que depois... Então, igual lá 2000 e... Igual o Inter com uma Zembe, cara. Eu tava. Não era pra ser pro Inter. Não é jogar bem ou não. Não é botar a culpa. Porque isso sai do normal. Entende? Mas eu não acho que hoje em dia... Justamente você falou essa questão física e tal. Essa coisa, essa coisa meio mística, diminuiu. Não é mais como era antigamente, assim. A não ser que seja um jogo só. É. É. Isso aí... Gera mais situações. Tu não tem o que fazer. É um jogo. É igual uma Copa do Mundo. A gente joga um atleta, uma pessoa, anos... Cara, por causa de um jogo. Entendeu? A Copa do Mundo perdeu um lance. Acabou. O Fred. O Andrés. O Andrés na final Libertadores. O Fred na Copa, cara. O Fred na Copa virou cone. Pois é. E ele chegou no clube, depois de 15 dias lá, ele chorando, depressivo. Desde a casa dele, até o Fluminense, pessoas com plaquinhas. Volta pra sua casa, estamos esperando. Eu vi de perto, né? Tipo, arrebentaram ele. Ele chegou no clube, no lugar dele, a gente botou um cone. Foi a maior fodida que a gente deu nele. Ele entrou no vestiário, assim. E falou, vocês são... E ali, quebrou o gelo e foi. O Fred é muito resenha, né? O Fred é. Aquele cara especial. É demais. É demais. Tomara que ele se solte mesmo, que ele é em bastidores, porque ele é bom, meu. De internet, ele é bom. Tem umas histórias do Fred aí que são boas mesmo. Nem aquela lenda lá que ele tá no sinal e dá um beijo na mulher, né? Pois é. Nessa época aí, meu... Uma filha da puta. A gente fazia umas festas, meu. E eu ficava lá na minha, quietinha. E... Essa é sensacional. Aí, ele e mais uns outros amigos. Eu ficava no... Porque eu sou mais tímido. Ficava mais na minha. Também não precisava, né? Era solteiro. Lá no fim da festa, as meninas falavam... Ah, por que tá aí quietinho e tal? Eu falei, não, só assim... Resumindo. As meninas falavam... Ah, e aquele loirinho do olho azul. Os caras já falavam assim... Ah, meu. Bateu na mulher. Pode ver, tá triste. Porque eu tenho uma mania de sentar com a perna cruzada, assim, né? Tá triste. Tá triste porque recebeu um documento que tem que ficar... Sabe? 500 metros longe. Perdeu a guarda do filho. Usa droga. Tipo assim, tudo, cara. Mas a melhor é tipo assim, ó... Menino bonito desse é gay. Os filhos das putas faziam isso, cara. Pra tu não pegar ninguém. Eu fui saber na quinta festa. Aí depois eu dava risada. Então a gente... A Fred era... Foda, né? Aí no fim da festa, a menina foi embora achando que era viado. Não é viado, não pode falar gay, né? Não, acho que pode. Acho que tá tudo bem. Que doideira, cara. Caralho, maneiro esse, cara. No Rio de Janeiro, o povo não é alopra. É. Não, o que a gente fez no Rio foi piada. Casados, tudo. Foi uma fase maneira lá? A gente ganhava tudo, cara. Eu sei, cara. Ganhava tudo, dava tudo certo. Tô falando pessoalmente. A gente nem treinava direito, né? Nem treinava, tipo... Tava fácil. Ali, tipo... Ali eu comecei a desistir um pouco do futebol também, porque não tinha lógica. Aham. Nas laranjeiras não tinha nem grama. Eu tomava banho de cano. Pô, treinando passava gambá, cara. Gambá, gente? Se pega vídeo na internet, tem gambá. O Muricy saiu porque o vestiário, cara, era menor. Desse tamanho que era o vestiário. Imagina 50 pessoas. Era tudo pra dar errado. Pô, e Rio de Janeiro? É diferente. Difícil treinar de manhã. Chinelinho de dedo. Cara, a gente ganhava tudo. A gente jogava até em volta redonda, né? Porque o Maracanã tava em obra. Olha só que louco. Quando tu sai do teu estádio, a tendência é o time... Sim. A gente jogava no sábado. Porque o Fluminense jogava muito no sábado, né? Domingo, livre. A gente ganhava, assim. O Fred fazia gol. A bola batia nele. Foi um ano, assim, surreal. Fui muito, muito feliz no Fluminense também. O que a gente fez ali foi loucura. Tá falando de 2011? 12, né? 12 foi o campeão brasileiro. E 13 é um inferno. Quase caímos. Caímos e deu aquele negócio lá do cara da... Da portuguesa. Da portuguesa, exato. Esse daí eu lembro também. Os tricolor ficam puto comigo que eu falo... Assim, como flamenguista, torcedor do Flamengo, eu falo... Porra, o Fluminense ali ganhou, te fodeu a portuguesa aí, chamou os advogados, não sei o quê. E foda-se, e resolve aí. E aí eles ficam putos. Não, não foi bem assim, porque a portuguesa fez o que não podia. O caralho... Quem tava na época na portuguesa era o Gordiola, não era? Era o... O Guto. Era o Guto. Era o Guto, né? É, tem um papo que... Eu lembro que eu acho que jogava... O que ano foi isso? 14? Cruzeiro foi campeão, não? Não, 13. Quem foi campeão em 13? Acho que foi o Cruzeiro. E aí o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil, correto? É. E aí eles jogaram no sábado, porque todo mundo joga no domingo, no mesmo horário, eles jogaram no sábado. E aí o Flamengo botou um jogador que tinha tomado o terceiro amarelo na Copa do Brasil. E quando não tem outro jogo a se cumprir naquele ano, se cumpriria. Perderia no campeonato brasileiro, sim. Então, pelo que eu sei, teve algo assim. E aí esse cara do Flamengo jogou, o Flamengo perderia 4 pontos, porque foi um ano ruim de vocês. Sim, como sempre era, né? Eu acho que ia cair até. Eu acho que tinha um negócio desse, sim. E aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o cara da portuguesa no dia seguinte. E o Fluminense... Opa! Opa! Vamos escutar isso aí. O Fluminense foi mais como um ouvinte, digamos assim. Porque os dois perdendo os pontos beneficiava, né? É, aconteceu algo similar, eu acho que ano passado, retrasado, com o esporte, acho que foi o negócio que foi passado. Que... É a mesma situação, só que aí que tá, né? Porque a gente tem as decisões jurídicas que um dia é uma coisa e um dia é outra. E eles decidiram por não punir o esporte, dar perda de pontos. Porque se fosse rebaixado, tinha que ser rebaixado em campo, acabou sendo, né? É, mas... É foda, né? Se o cara cada vez decide uma coisa... É, mas esse ano aí fodeu a portuguesa tão fundo que eu nem sei onde tá a portuguesa. Ela voltou pra primeira divisão do campeonato paulista agora. Vai jogar e é muito importante pra... E a portuguesa subiu o cérebro? Não. Não? CSC talvez? Ele tá mal. Subiu pra A do paulista. Do paulista, sim, isso aí com certeza. Então aí... Nossa, mas... Calvário, né? Nossa! É. É o que... Se o Ronaldo não vai lá e compra o Cruzeiro, podia acontecer com o Cruzeiro, né? Mais ou menos. E eu acho que a portuguesa teria mais chance de voltar do que o Cruzeiro. Caramba, sério? Ah, cara, porque um gigante quando cai pra levantar... Não é que cai. A gente espenca, né? Exato. Não tem... Mas que bom que tá aí firmão de novo. É importante pro Brasil. É a camisa mais pesada que tem. Do Cruzeiro? É mesmo? É mesmo? Quem tá falando? É um torcedor do Galo e um flamenguista. Ah, o do Flamengo até respeito, mas do Atlético nem ele acredita. Nem ele acredita nisso. Tá louco. E deram sorte aí que venceram agora, né? Porque, nossa senhora, lá... Os caras queriam estar aqui. Não, na época não tinha muita disputa, né? Quando você tava lá... Não tinha, não tinha, né? Mas eu me batia de rilho. Qual que é a tua lembrança mais tenra do Sobis, Matheus? Do ônibus, pode falar. Do ônibus? Como é que foi essa do ônibus? Conta. Conta. Não quer? É que a gente jogou a final contra o Atlético, né? O primeiro jogo nós jogamos no... Foi o que? O Mineiro. Jogamos no Independência. Tava 3x0 pro Atlético. E nós fizemos a melhor campanha desse dia no Mineirão. E aí os caras do Atlético começaram a debochar dentro do jogo. Tem várias imagens. Os caras debochando. Pô, 3x0. Aí no fim do jogo, o fenômeno, a Rascaeta, fez um gol. Pô, nosso treinador, o Mano Menezes. Macaco velho da bola. O Mano só virou pra nós e falou assim, ó. Aí, esse gol é o nosso título. E a torcida do Atlético, né? Quem não joga, né? Os jogadores debocharam. Aquilo virou meme. Aquilo virou meme. Eu acho que nós tivemos até um jogo de Libertadores no meio do caminho. Que meio que... Não foi importante. Aí fomos jogar a final. Ganhamos 2x0, campeões. E aí eu falei no fim do jogo assim, ó. Por isso que tem time que comemora a vitória. E o nosso comemora título. Pô, nós aguentamos um monte aquela semana. Porque torcida quando não ganha muito, eles são chatos, né? Claro. Eles ficam incomodando. Chora muito. E a nossa quietinha. E aí eu falei. Por isso que a traseira do ônibus do Cruzeiro é cheia de títulos. E a do outro não tem nada. Agora tem os dois ali, né? A camisa do Cruzeiro é muito pesada, cara. Caralho. Fora do eixo. Eu acho que era exatamente esse o Rafael Sobbs que eu odiava, cara. Era esse aí, meio filha da puta, assim. Que fala os bagulhos, assim. Deixa a gente... Mas eu nunca provoquei, clube. Eu apenas respondi. Só isso. Eu nunca provoquei. Porque eu achava muito errado. Eu acho muito errado eu te zoar quando eu ganho. Cara, eu vou comemorar, meu. Porque eu tenho que zoar o outro. Aproveita o teu momento, né? Mas é, é do Brasil isso. Mas eu acho isso aí. Mas assim, a gente provocava mesmo. Provocava e aí dava merda. Puta, caralho. Que nem a gente fala aqui direto assim. Pô, Flamengo é foda. Que não sei o que. Flamengo ganha tudo, não sei o que. Mas a gente não consegue ganhar do Fluminense, cara. Tá ligado? É. Porra, e é uma parada que assim, que me tilta um pouco. Eu tenho que ouvir os caras. Porque, porra, eu falei pra caralho. Então agora é pra falar e ouvir. Eu vou ouvir. Ganha de todo mundo, menos... Porra, que nem quando a gente foi o ano passado lá no Libertadores. Eu fiquei uns dois meses falando que eu ia só pra festa, pô. Eu ia curtir o caralho, não sei o que. Ia ser maneiro de chegar lá, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Pô, um dos momentos altos da minha vida, não sei o que. Perdemos. Quando eu cheguei aqui, meu irmão. Tinha gente que eu nem sabia que era palmeirense. Saindo do chão pra me zoar. Vagabundo enrolado na bandeira. Quem apoia não esquece, meu irmão. É, tá. Tá, vai zoa aí. Vou falar o quê, né? É do jogo. E o futebol brasileiro é assim, né? Sim. Vocês estão vivendo um momento maravilhoso que eu acho que vai durar. Tomara, cara. Porque encaixou. É bom pro futebol brasileiro, como é bom o Palmeiras. Como é bom o Cruzeiro vira forte. Mas só um ganha. Pois é. O resto vai ser zoado. Eu tava refletindo sobre isso. 2018, Palmeiras campeão brasileiro. 2019, Flamengo campeão brasileiro, campeão de Libertadores. 20, Flamengo campeão brasileiro, Palmeiras, Libertadores e Copa do Brasil. 2021, Palmeiras campeão brasileiro e aí o Galo, né? Não. Palmeiras campeão de Libertadores. E agora, Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil e pode ser campeão de Libertadores. É. Já foi. Então assim, é um negócio que se os outros times não começarem a falar, cara, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, senão vai ficar assim pra sempre. Senão o campo fica assim, ó. É. E a gente começa a ganhar cada vez mais dinheiro e começa a ficar cada vez mais... A disparidade vem. A disparidade vai aumentando. Pô, o Flamengo joga com o Maracanã lotado. Sempre. Esse ano foi quase tudo. Isso aí de renda já é mais que quase todos os clubes. Só de renda. O jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, afinal, foi 11 milhões de reais só de ingresso. É muita grana. É. Uma coisa absurda. Entende? Eu acho que até o Atlético, ano passado, também fez uma renda absurda lá no Mineirão. Então, cara, é isso aí. Esses caras vão se ligar. E que bom, cara, que bom. O Flamengo, que é o gigante, é bom que tenha encaixado e bom que vence. Porque aí as pessoas veem que... Opa, é por aí. Porque senão os caras fazem certo e não ganham. É... Aí volta a ser o brasileiro. Mas é que não tem como, né? Se você organiza, você ganha. Só que vai demorar. Aí que tá uma futebol brasileira tão maluco que às vezes não, entende? Que é o caso do Grêmio, por exemplo. Sabe? O caso do Grêmio, Grêmio sem dívida, time bom, tudo acertado, aí cai. Aí fala, futebol brasileiro é essa maluquice aí. Porque o cara não controlou tudo. Tinha um time decente e tal. E aí caiu. Ah, mas tem uns problemas ali no meio também. Não teve, lógico. Claro. Mas... A saída do Renato estabiliza a porra toda também, né? Isso aí, com certeza. Na época falava-se, e eu ouvi isso mais de uma vez, que o Renato controlava o futebol do clube mesmo, tudo. Quando o cara sai, fudeu, pô. Tem que recolocar um monte de gente, não sei o quê. Como que refaz tudo, como falou o Argel uma vez, como que troca o pneu com o carro andando. Exato. No meio do campeonato, porra, mal rolé e tal. Então, aí eu acho que tem alguma explicação do que aconteceu. Posso estar falando merda também, né? Não entendo tanto assim. Mas pra Caí, não é só futebol em si, um gigante, tipo o Grêmio. Tem muita coisa dando errado nos bastidores. É porque tu tem que merecer muito, Caí. É. Tu tem que merecer muito. Isso serve pra qualquer clube. Não é só por jogar. Tem coisa de bastidores que nós nunca vamos saber, que nem eu que jogava sabia. Que a gente treina e tal. Tem bastidores que aí vai ter um porquê. Mas isso é o apaixonante do nosso futebol ao mesmo tempo. E, pô, tô animado pra Série A do ano que vem, que... Bom, os times que estão subindo só tem time foda também, assim, no sentido de história, né? Quem subiu? Cruzeiro. Cruzeiro. Grêmio, Bahia e Vasco. É, o Vasco e Bahia ainda não garantiram, mas tá quase lá, né? Tá ali. Tá quase lá. É o... Vai ser foda, né? É, os que se desenharam no começo, né? Por nome, assim. É. Qual o outro aí que estaria disputando? Porte. Porte. É. Mas acho que o Sampaio Correia que tá em quinto, né? O Sampaio Correia que tá em quinto? Ou Ituano? Não, acho que Ituano. Ituano. É, então tá meio dentro da lógica, né? Tá, sim. Vai ser legal, né? E aí o Curitiba... Porque aí não foi respeitado ano passado, por exemplo. Não. É, o Curitiba ficando na Série A, que não tem garantia, a gente vai ter um talvez com maior quantidade de campeão em muito tempo, sabe? De campeão de campeonato brasileiro, né? Vai ser maneiro, né? Subindo esses quatro, que são quatro campeões. Vai ser maneiro. Vai ser... E, assim, subindo essa galera, a chance de algum grande cair ano que vem é gigantesca. Gigante. E aí que vem, né? Tipo, são quatro, né? Quatro. Já é bizarro cair quatro. Lá fora dois, né? É muito. E eu acho que tem um terceiro que joga aí numa... Na Espanha, se não me engano, o terceiro... Joga contra os caras da B, pra ver se os caras da B merecem. Tipo, tem um negócio. Caralho. É mais difícil cair lá, então. Não, lá tu... Tu tem que pular pra cair. Joga com o terceiro. Tinha um play-off. Lá tu tem que fazer força mesmo. Mas aqui, cara... O ano que vem, um grande vai cair. Pô, mas vai ser maneiro. Um grande vai cair. Esse grande vai cair, não é a nós mesmo? Não, não. Aí não. É que o grande é ponto de vista, né? Porque pro torcedor deles é grande. É, claro. Vai ser o campeonato... Vamos dar um exemplo de quem tá caindo esse ano aí. Cara, Cuiabá, Bahia, Juventude e o Atlético-Goianiense, não é isso? É, são esses. É, eles vão dar espaço pra quase gigante ano que vem. Pois é. Não que eles não sejam, né? Mas não dá pra comparar. Menos torcidos. Menos torcidos. É. Não dá pra comparar. Sim, vai ser... Eu quero... Tô muito curioso pra saber como vai ser o desempenho. O desempenho do Cruzeiro. Especificamente o desempenho do Cruzeiro no ano que vem na Série A. Porque todas as... Todos os movimentos... O time, ele foi montado... Assim, de novo, não sou comentarista inteligentíssimo nesse assunto. Mas ele foi montado pra jogar uma Série B, né? Ano que vem, vocês acham que vai rolar ali uma reformulação geral no Cruzeiro? Eu acho que vai. Tem que ter, né? Até porque vai ter bem mais grana, né? Essa grana vem lá no começo, né? É, mas o negócio é que a grana é relativa porque a gente tem que pagar muita coisa ainda e o Cruzeiro adiantou, sei lá, quantos anos de direitos de televisão também. É, isso é de antes, né? É, de antes. Então, né? Tem que ver aí. Essa é aquela surpresinha do que eu falo aqui. Ah, o Ronaldo, ok. Não vai mais... Sim. Aí quando vai... Pô, não vou receber de hoje, tem tempo 10 anos aqui. Porque os caras já pegaram, né? Não sei quanto tempo é, mas é uma... Bastante, né? Mas o Cruzeiro, eu acho, até pra Série B, cara, surpreendeu. Sim, foi o melhor. Porque se não sobe, eu vou falar assim... Ah, mas não trouxeram time pra subir. É que hoje os caras estão mais conhecidos porque atropelaram e foi maravilhoso, assim, jogaram absurdamente bem. Aí vem a estrela do Ronaldo, né? É. O cara bota a mão, dá certo. Mas pro ano que vem eu tô curioso também. Porque eles vão com o pezinho no chão, com aquela história, mas pô, é o Ronaldo, né? Sim. É o Ronaldo e é o Cruzeiro. Eu não duvido de nada. Pois é, cara, na época que você tava no Inter e tal, antigamente, era quatro vagas pra Libertadores, né, cara? Era bem mais complicado pra Libertadores. Agora, cara, o Botafogo tem chance pra Libertadores. O Botafogo tem décimo primeiro, sabe? Que doideira, né? É. Quantos vão? Vão oito. Se o... Porque o São Paulo... Ah, não tá aqui. O São Paulo perdeu... Porque se o São Paulo ganhasse a Sul-Americana, ia ser nove. Ah, que vai abrindo as vagas, né? Vai abrindo as vagas. Porque aí o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, mas eu acho que mesmo ganhando a Libertadores não abre mais uma vaga, não sei bem porquê. Tem alguma razão aí, mas aí são oito. Esse ano são oito. Eu vi que teve um ano que era o décimo sétimo, só que ficou avulso. Isso, tinha um time só avulso. O resto era a Sul-Americana. Caralho. Ano passado? Era assim. Ou você caía, ou você ia pra Sul-Americana. Imagina esse aí, olhando pros lados aqui, cara. Tava podendo ir pro céu e pro inferno. Ao mesmo tempo, era só dar um peidinho diferente. É, porque a Sul-Americana, daqui a pouco tu chegou na final, pô, é um baita campeonato, é um baita título. Ficar ali no meio, pra cair, acho que é mais sensação de alívio, né? É, provavelmente. Porque o cara tá décimo sétimo, ele tá lutando ali o ano inteiro, né? É no último jogo, na última jogada que tu deu. Tu não fica décimo sétimo uma rodada antes. É ali, ó, nos 47. É, meio que a gente viveu por um tempo aí, né? O flamenguista viveu essa porra por um tempo aí. A gente sofreu, mas tá tudo sendo pago. Mas foi bom, foi bom. Eu tava no Fluminense na época e os bastidores falavam assim, ó, cara, o Flamengo vai se arrumar. Mas que negócio, futebol brasileiro. Ah, tão falando, tão falando. E aí eu lembro que o Flamengo fechou com a Adidas, já ferrou o Fluminense, porque não podia ter outro. E aí vem a potência, né? Aí logo o Fluminense saiu da Adidas. E, cara, é uma máquina, não adianta. E que bom, é bom pro futebol, cara. Porque tem que se organizar. É muita gente, até a nível mundial, tem que passar essa coisa legal do nosso futebol e que os outros sigam o exemplo. Porque dá, né? Dá, claro que dá. É que assim, e eu vejo, já vi alguns dirigentes falando aí e justificando isso. Que porra, não é todo time que tem 40 milhões de torcedores. Mas isso aí, tipo, o Atlético Paranaense é um belo exemplo disso. Que é um time extremamente organizado, com dinheiro, tem infinitamente menos torcedor. Então assim, isso não é desculpa. Óbvio que o Flamengo tem mais possibilidade de monetizar, porque tem mais torcedor, é óbvio. Mas todo time dá pra fazer. A gente viu o que a América Mineira tá fazendo também, cara. América Mineira, o time também é torcida menor e tal. E, porra, estão aí muito bem. Foram pra Libertadores. Podem ir esse ano de novo. Deve ir, na verdade. Com organização, cara. Não é mágica, né? É, não pode virar política. É, exato. Quando o futebol vira politicagem, pessoas que vazam notícias falando que tá errado. Bom, você sabe. Tipo, bastidores, rádios, aí começa um inferno. E aí não é bom pro clube, né? Porque tem muita gente que não quer que dê certo, né? Sim, sim. Que se passe e ficar dando certo, aí o Igor aí vai, ah, tô ferrado, não vou entrar nunca. Então, né? E aquele negócio, quanto mais o time se organiza, mais o profissional fica, menos espaço tem pra aqueles conselheiros, sabe? Exato, o Sangsuga. Exato. Porque os caras nem sabem que existe. Tem cara com 100 anos que chega ali e fala, cara, de onde tu saiu, o cara nem vai no clube mais. Mas esse cara tem o poder, porque é assim que funciona. Pois é. Cara, e aí esse ano a gente vai ter final único, né? Na época que você jogava, se isso rolasse, você acha maneiro pro jogador, pro time assim? Eu acho maneiro, sim. Ah. Mas eu não gostaria de jogá-la. Por que que tu acha maneiro? Porque é mais emocionante pra quem vê. Tá. Tipo, ah, eu vou ver esse jogo, Atlético Parnaense e Flamengo. Ah, sei lá, cara. Eu não tenho nada a ver. Isso é do caralho, sabe? É igual ver essas Champions, esses negócios. Ah, que do caralho. É do caralho porque a gente não... Pode falar palavrão, né? Pode. É do caralho porque a gente não joga. Não é, não é. Agora vai tu zoar. Tu é Flamengo também? Sim. Ou eu te zoar vendo o jogo? Tu vai me mandar pra puta que pariu. Mas eu não tenho nada a ver. Cara, mas aí que tá. A gente... Eu penso assim, uma questão estatística de um número só. O Flamengo é mais time que o Atlético Parnaense hoje. Isso é fato. É muito mais difícil o Atlético superar o Flamengo duas vezes do que uma vez, né? Então assim, por exemplo, na final do ano passado. Dificilmente um outro jogo ia ter um erro grotesco daquele ali que o Flamengo ia perder. A gente ia pro outro jogo 2x1, dá pra resolver, não dá? Dá. Quer dizer, ser campeão, não. Mas um erro grotesco daquele... Então, isso é foda justamente pra quem perde, que fica pensando nessa porra. O Palmeiras tá ótimo que ganharam, mas... Mas, outro jogo não tinha nem a aprovação. É, não tinha nem a aprovação. Ia pra 1x1 mesmo. Ah, é verdade. Ia só ficar 1x1. É, não ia ser 2x1, né? Tem isso também. Mas você acha que pro jogador é pior isso? Não, é do cara... Eu não gostaria. Ah, você que não gostaria. Eu não gostaria. Tu não tem outra chance. Isso é ruim. Daqui a pouco eu ia jogar, ia arrebentar, mas tipo... Vendo de fora... Cara, é um jogo só, mano. É um jogo só, vai o ano todo fora. E ele machuca porque, né? Tem a responsabilidade. E depois tu vê o outro time lá no Mundial. É. Ele segue machucando, sabe? Sim. Então... E tu chega tão perto... Porque uma Libertadores... Não é só Libertadores em si. É o ano anterior. São dois anos pra tu chegar numa final. É, é. Tem que fazer uma boa campanha e tem que ir bem e ser campeão. Então, cara, é... É o céu se ganhar. Mas é do caramba. São dois times. Eu não tenho nada a ver. E é muito legal. E do outro lado tá o Filipão, tá? É, exatamente. Não deve ser nem um pouco desconsiderado. Mas a gente tem o Dorival Diola, pô. Aí. Que tá muito bem também, né? Tá bem. E legal pra nós também ver dois treinadores brasileiros, né? Isso é muito legal porque isso é uma coisa que... É... Sei lá. Se tornou a mística de que o treinador brasileiro tá ultrapassado e não serve mais, né? Isso já tem rolado faz tempo. É aqueles que não entendem nada que ficam falando o que eu falei pra você. Pois é. Mas a gente... E realmente, a gente teve aí o Jorge Jesus e o Abel estourando, ganhando pra cacete. A gente teve vários outros que não deram certo. Tem vários outros que não deram certo. Jesus gênio, né? Jesus gênio. Vazou. Vazou. Por isso que é Jesus. E aí... Teria ido embora também. E não voltaria também, não. E aí ver dois técnicos que... Assim... O Dorival, realmente. Ele sempre foi um treinador que fez bons trabalhos, mas nunca teve grandes títulos, né? Isso que é a realidade. A gente conversou com o Dorival, ele veio aqui antes de ir pro Flamengo e tudo. E você vê que ele tem um entendimento daquilo ali muito grande, sabe? E aí ver o Filipão... E o Filipão, eu acho que não tem cabimento. Quando... Cara, eu acho que certas pessoas no nosso futebol... Cara, o Filipão é um dos técnicos mais decididos da história do futebol. Não tá falando de brasileiro. Se brincar é mais respeitado lá fora que aqui. Muito possível, sabe? E, cara, já cansei de ver. Atrapassado, tá velho, não serve mais, que não sei o quê. Aposentado, essas coisas, né? E estão os dois na final aí, né, cara? Fazendo um negócio... Faz bem, é. E o fato de estar no Atlético Paranaense, né? Que é lá de baixo. Que já é uma SAF, né? É, é uma SAF. Aquele é um bom exemplo de SAF, assim, sem ter um dono, né? Assinando. Cara, é difícil, meu. Os caras chegarem numa final é bem mais difícil que o Flamengo. Sim. Isso tem que se levar em conta. E, realmente, se você for ver a trajetória do Atlético na Libertadores, foi bem uma trajetória de Libertadores raiz, assim, né? Porque o Flamengo passou rodo em todo mundo e chegou na final com muita tranquilidade, né? E, assim, esses times da América do Sul muito fracos também, né? Assim, tá muito ruim. O Flamengo destruiu na Libertadores. E o Atlético, não. Foi que nem o Digamento. Quando os times da América do Sul estavam melhores, que cada partida era uma guerra, né? Aquela foi contra o Independiente ou Estudiantes? Quem que foi que o Atlético pegou? Antes do Palmeiras? Foi Estudiantes. Que foi, porra, no último minuto, o Vitor Roque faz lá um gol aleatório e classifica. Contra o Palmeiras perder... É, esse moleque aí. Essas são as partes da história, entendeu? Isso, exato. Que compensa aquele fim que eu te falei de talvez o Atlético ser campeão. Cara, apanhou pra caramba. O Flamengo bem pra caramba, em todos os sentidos. A tendência é o Flamengo por ser favorito. Geralmente perde quando não dá pra ter. E aí contra o Palmeiras também, né, cara? Palmeiras ganhando de 2 a 0. Tranquilo e tal. De repente... Eu quero, por favor. De repente, entra o... Entra o Pablo, tá ligado? Pablo, Terãs ali, os reserva e os caras vão lá e empatam, sabe? E ganha. É muito louco, cara. E não é só jogar bem ou mal. É que tem uma coisa que é o universo, cara. Não adianta, que aí depois a gente vai olhar e falar... Era pra ganhar. Ou ganhou porque era o melhor mesmo. Eu falo, cara, olha essas coincidências. Eu acho que o Filipão vai parar. Então já é mais um motivo. Aí tem um moleque que é o Vitor Roque. Sabe, a gente não pode ir. A gente tem que trabalhar, treinar, fazer tudo. Mas tem o universo, a história que a gente não muda. E é um roteiro muito louco, né? Porque nos últimos 5 anos, eu acho que o Flamengo... Obrigado. Pegou em mata-mata 5 vezes o Atlético Paranense. E tá meio que empatado, né? O Flamengo ganhou uma a mais. Foi a Copa do Brasil, a gente ganha. Aí a outra elimina a gente. Aí a outra elimina a gente. Aí esse ano, de novo. Aí o Flamengo ganhou. E agora a final da Libertadores. Então assim, o Atlético Paranense e o Flamengo já estão disputando as coisas assim... Todo sorteio cai. O Atlético Paranense e o Flamengo, cara. É uma coisa de louco, né? E agora chegou na final dos dois. Vai ser... Vamos entrar lá na Beto Nacional, botar 100zinho no Atlético Paranaense. Porque se acontecer algo absurdo, pelo menos eu não fico tão puto, entendeu? Vou estourar uma graninha. Isso aí é uma coisa que o povo faz. Chora bebendo. É, choro bebendo, né? Isso é uma coisa que o povo faz, mas eu não consigo apostar contra o Flamengo. Eu não consigo. Não dá. Cara, o que fudeu nós jogadores foi quando inventaram esse negócio aí. O Cartola? É mesmo? Já ouvi isso antes. Já ouvi isso antes. Cara, uma vez vieram perguntar o Cartola. Eu falei numa entrevista, eu falei pra puta que pariu que isso aí. Porque aí todo mundo virou treinador. Aí eu vou lá, faço um time. Muitos torcedores, vamos botar aí, do Flamengo, escolhiam o time. E botava jogadores que iam jogar contra o Flamengo. Aham. Né? Porque tu virou um treinador. E aí um dia o cara foi me cobrar lá no Cruzeiro. Falei, cara, tu não jogou nada no teu Cartola. No meu Cartola. Eu falei, puta que pariu. Não me bota no teu time. Porque eles criam uma expectativa em cima de ti. Tu não sabe. E vão te cobrar depois. E nem é da torcida do teu time. É da torcida do teu time. E vão te cobrar depois. E aí quem fez o Cartola monetizou. Puta, deixa os caras mais loucos ainda. Ela ganhou uma televisão. Pô, cara. Vocês estão dando milhões pra isso. Vocês estão brincando com a cabeça de vocês. Então, cara, quando inventaram o Cartola. Agora acalmou. Eu acho que acalmou. Mas os caras cobravam pra caramba o jogador. Eu te botei no Cartola. Redes sociais. Te botei no Cartola. Tu me fudeu. Eu já ouvi história de jogador que não queria fazer falta pra não perder ponto no Cartola. Ah, vi também. Vi, tá louco. Olha o ponto que chegou. Não, você ficou completamente bizarro. O que eu já vi é que não dá pra dar nome. Então, assim, você falou um monte da rede social. Você chega a usar ou você nem... Não, hoje eu uso. Hoje eu não erro mais, né? Não, mas assim... Mas foi pote, né? Mas nos últimos 3, 4 anos eu nunca fui muito. Mas nos últimos 4 anos eu parei de usar. Eu não tinha nem a senha. Eu tinha a rede social, a assessoria tocava. Aí você só postava. Então eu não era ruim, não era bom. Me fez muito bem mentalmente pra profissão. Eu imagino. Muito bem. Isso é uma coisa que, assim, não sei... Bom, você pode me dizer melhor que isso. Mas o que a gente vê é que os clubes ainda não entenderam o quanto isso pode ser nocivo. Porque a gente não vê que os clubes têm... A gente já perguntou pra vários, assim... Tem alguma orientação lá no clube pra, tipo, o uso de rede social? Ah, vai concentrar. Pô, esquece o celular um pouco. Sabe as coisas assim? E não tem. Se primeiro não tem. Então tá liberado. Se não tem, tá liberado, né? É, mas é um mundo sem voto. Tu não vai conseguir tirar isso. Então tem que orientar, então, né? Pelo menos, né? Tem que orientar. Tem que orientar, tipo, escola, essas coisas, tipo... Porque muda, meu. Pesa muito. Muda muito, muito, muito. Obrigado. Muda muito. A internet hoje é muito forte. Ah, seja pra... Pra ver coisas que não interessam, seja pra tu ver xingamento. E da mesma forma, né? Hoje, todo mundo pode falar comigo. Sim. E as pessoas... Dificilmente as pessoas mandam mensagem elogiando. As pessoas descarregam. Descarregam seus problemas particulares, tudo. Isso pra qualquer coisa. É muito mais fácil ir pra rua xingar do que pra rua aplaudir. Então, isso aqui é um problema. E os meninos já vêm... Já vêm todo errado. Já vêm o TikTok estralando. É, aí os caras já... Pô, antigamente os caras quase passavam merda no corpo pra ir pro jogo. Hoje os caras vêm perfumadinho, cabelinho pintado. Hoje eles já combinam com o fotógrafo. Vou aparecer assim, assim, assado. Os caras têm o telefone de última geração e têm uma chuteira ruim. Tá tudo errado. Porque hoje eles querem... Não tô falando de todo mundo, né? Mas hoje eles tão querendo aparentar antes de ser. Isso é muito grave. A gente... Você fala que você já teve vários atritos com a imprensa e tal. Mas só que lá atrás, você não tinha como... Os jogadores em geral não tinham como responder, assim, diretamente, né? Você tinha que olhar uma entrevista e não sei o que e tal. Hoje em dia tem, né? Sim. E aí eu vejo... Neymar é um. Neymar é um. Tá puto. Mas eu vejo... Porque assim, o que acontece? A gente vê que a mídia gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir, né? Quando um jogador retruca de volta, vira um escândalo, né? E eu acho que realmente é um equilíbrio complicado, porque realmente o jogador tem o poder, né? De jogar uma torcida inteira em cima de uma pessoa, né? O que também é ruim. Mas é foda ficar escutando um monte de merda quieto o tempo todo, né, maluco? Imagina quem tem o microfone todo dia. E aí tu é o jogador, tu tá lá do outro lado. Pô, os caras tão me xingando todo dia. Os caras tão me xingando todo dia. Hoje o colega do meu filho xingou porque eu escutou o pai dele xingando. É que vira uma bola de neve. Isso é muito perigoso. Então os caras têm o microfone todo dia. Claro, uma hora os caras vão errar. Nós erramos todo dia, falar todo dia. Mas tem horas que é maldade, tem horas que é falta de conhecimento, tem horas que é só pro like. E o jogador em si hoje, ele tá muito protegido. Então quando ele vai falar, ele não tá preparado. Quando eu comecei a jogar, a gente acabava o treino, a imprensa invadia lá no sul. Os caras, lembra com os gravadorzinhos? Os caras já invadiam, já te pegavam ali. Se tivesse alguma briga, alguma coisa, já era ali. Os caras iam caminhando contigo até o vestiário. Era raiz. Então, queira ou não, tu cria um calo. A ponto de tu ser amigo do repórter e do repórter falar, meu, tu falou isso aqui, eu não vou botar, tá? Ah, beleza, beleza. Hoje não. Hoje tem uma distância, tem assessoria, tem toda essa proteção. O jogador já ganha muito dinheiro cedo, né? Então isso estraga. E aí ele começa a se preocupar com a imagem. Já esquece o futebol. Eles já querem ser Neymar sem jogar o que o Neymar joga. Cara, então, hoje, como eles são muito protegidos, ao mesmo tempo eles são muito frágeis. Eles não sabem falar, eles não sabem se portar. Eles não se preocupam, assim, com a imagem da pessoa. Pessoa, não o jogador. Porque jogador é uma coisa. Atleta é outra. Eu não deixava me chamar de jogador. O jogador de futebol tem o ralo. Eu sou atleta profissional. Eu me dedico a vida toda pra isso. O jogador joga bola no sábado. Só que hoje o atleta em si, ele não tem essa... Eles estão ali a nada. Eles ficam numa bola, assim. É o mundo deles. Não é que tá certo ou errado. É o mundo deles. Faz um curso, pô. De coach pra esses caras. Eu não. Já falou com parede? É, mas... Mas é algo que eu... Cara, é bem possível que isso comece a crescer no futuro. Tu falou que tentou no final da carreira e tal, né? Tentava. Moleque cagava pra mim. Não, cruzeiro mesmo. Os caras... Nós sem dinheiro, sem nada. Seis meses atrasados. Nem pra comer direito. Aí tinha uns meninos, né? Porque... Alguns ganham bem. Bom, ali... Ali não importava ganhar bem ou mal. Porque ninguém tava recebendo. Mas... Os que ganhavam um pouco, cara. Eles andavam melhor do que os que já tinham muito. Tá tudo errado. Versão de valores. Total. Como eu falei, o último celular. Pá, lançou o celular e tal, tal. Comprava. Eu com o meu veinho ferrado, quebrado. Mas eu tô bem. A chuteira. Tava maneira, né? Não. É. E aí os caras com a chuteira aberta. Pá, não tem dinheiro pra chuteira. Brincão. Dentão. Tá inversão de valores. Então tá tudo errado. É que assim, eu acho que do mesmo jeito que a preparação física e o aumento de performance baseado em informação e dados e tal, que a galera começou a fazer mais isso porque viu que dava resultado em performance em campo. Eu acho que o preparo mental vai acabar em algum momento chegando nisso também, sabe? Ver que ter acompanhamento psicológico e cuidar da cabeça te melhora a sua performance, né? Porque todo mundo fala das quatro coisas que um time tem que ter pra ganhar, que é físico, mental, tático e técnico, né? O mental é muito importante, tá ali também, né? E a gente não cuida disso. Isso que é verdade. O futebol brasileiro, eu não sei se lá fora ele já presta mais atenção nisso, mas aqui no Brasil nada, né? É cada um porque você vai ter pessoas que, jogadores que vão ter já a cabeça mais forte do que outros, né? E como a gente vê o exemplo do time do Palmeiras, que é muito forte mentalmente, assim, você vê que os caras... É nítido, né? É muito nítido. Que os caras, o jogo inteiro igual. Isso que você falou, né? Não oscila. Os caras não oscilam. Não tem... Aquele jogo... Qual foi o jogo que o Palmeiras teve dois expulsos e... O quanto o Atlético Mineiro teve dois expulsos e tava jogando com... E o Atlético Mineiro não sabia o que fazer contra o time com dois expulsos, sabe? E provavelmente o treinador nem falou nada. É, é. Simplesmente dentro do campo. Mas teve outros jogos aí que o Palmeiras ficou com um a menos e ganhou o jogo. Sim. Não tem explicação. É o mental. Por isso que os treinadores valorizam muito o jogador experiente. Porque os caras são... E você acha que essa coisa do mental... O treinador tem muita importância nisso também? Tem, tem. Eu, por característica, eu gostava do treinador que mandava. Hoje tem muito treinador que pede. É muito diferente. Quem manda, manda. E tu começa só a pedir. Vai chegar maior que o jogador... Para, eu vou fazer isso, né? O treinador tem que mandar. Impor respeito. Por isso que eu sou mais velho, normal, né? É um outro mundo. E eu respeito muito os que eram assim. Filipão, Mano, Pofechou. Esses caras mandam. E é assim que tem que ser. Só que é um... Tá mudando tudo. Porque se tu pedir para o jogador... Ele se sente maior, né? Tá me pedindo. Por favor. Futebol é outro idioma. Futebol é outra coisa. Pede. Manda. Aí ele obedece. Mas é com o tempo, né? Tu tem que ser já experiente para tu ser assim. Porque também tem que se entender. Os treinadores estão chegando. Que eles precisam do espaço deles. Eles não podem arrebentar. Tudo. Tudo vai. Mas é muito legal do jogador. Parece uma... É uma relação complexa mesmo. Que você tem que ser firme. Mas você também não pode ter o cara no vestiário tentando te fuder. Exato. E é uma convivência fodida, cara. Tu vive mais com o atleta, com o jogador, que com a tua família. Todo dia, cara. Todo dia. Não tem como não ter atrito. E aí tem um jogo para atrapalhar. Né? Aí tem um jogo para atrapalhar. Seja para tapar uma vitória que tapa um probleminha. Ou seja, uma derrota que escancara tudo. Por isso que o jogo atrapalha. Caralho. É foda. Cara, e essa parazinha? A gente sabe que no futebol brasileiro, que nem o Igor falou, perdeu quatro jogos, o técnico está fora, né? É a regra, né? Muito raro não acontecer isso. Como é que é para os jogadores essa troca de treinador assim? Você consegue ver? Tipo, você já deve ter tido situações que estava tudo bem no grupo, mas aí o cara foi mandando embora. Situações que estava merda e o cara foi mandando embora. Sim. Situações que tu fritou o cara também. Sim. A gente tem também. Como que essa coisa se rodiza? Porque você jogou lá fora, é diferente, não é assim. Como é que é isso aqui? Cara, a primeira coisa quando sai um treinador, é que está uma merda. Tipo assim, os atletas têm que ter a inteligência de saber, cara, que merda. Porque é um que paga, né? Não dá para tirar todos os jogadores. E daí já vem uma oportunidade. Está vindo um cara novo. É tudo novo. Aí, por isso que geralmente no jogo seguinte já começa a ganhar e tal. Não é, porque os jogadores que não jogavam, vê uma oportunidade. Os que estavam, porque a gente acomoda às vezes, que isso é inconsciente. Os que estavam ali, meia boca já, opa, vou ter que me puxar. Então, daqui a pouco, tem vezes que é bom uma troca de treinador, não em si por resultado, mas para dar um choque no grupo. Como não dá para mudar todo mundo. E funciona, então. Depende, às vezes, né? Não toda hora, né? É, daqui a pouco funciona nos primeiros jogos. Não é uma regra, assim, mas às vezes é uma escapatória, assim, para a direção. Até para tirar um pouquinho mais do atleta, coisa que um treinador não consegue. Porque o treinador ficar três, quatro anos dentro de um clube no Brasil é muito. Isso é quase impossível. Quase impossível. E o jogador também, né? Ficar três, quatro anos num clube. Eu sou daquele, três anos é o máximo. Gira. Vai para outro lugar. Conhecer outra vida, outra cultura, outro jeito de jogar. Aproveita. Cara, e assim, talvez você tenha conhecido alguém, que não é você, e também não quero saber nomes e nem onde, nem quando, nem nada, mas aquela que eu dei uma zoada agora do lance de fritar os caras, acontece de verdade? Porque, assim, o que vem aqui para fora aí, os jogadores estão fazendo corpo mole, o cara está se fudendo ali, os caras estão sacaneando o treinador, não sei o quê. Acontece, mas mais em bastidores. Porque quando o jogador entra, é difícil tu jogar 50%. Porque é tu que está ali, né? Naquele momento, tu tem que se dedicar mais nos bastidores, sim. Por isso que eu falo, quando os treinadores começam a pedir muito, quando é muito bonzinho num geral, o jogador começa a tomar conta. Aí depois o treinador quer tirar alguma coisinha, ô meu, preciso... Tu não tira mais, as unhas estão grandes e tal. Eu não sei se eu já vivi isso, sinceramente, mas tem, tem sim. Mas isso é bastidores, é dia a dia, não é no jogo em si. O jogo só explode o que já está acontecendo. Entendi, entendi. É a mesma coisa que jogar sem treinar, tu não vai ganhar. Vai ganhar um, mas tu não vai ganhar vários. Então eu acho que seja o Fluminense 2012. Não, ali nós ganhamos todas. Exatamente, garotos todos. Todas, sem treinar. Tu falou que eu não treinava, sem treinar. Aquilo ali, é aquilo ali. Aquilo ali não é regra, tá? O que estava dando tão certo ali para acontecer essa porra? Era mágica? Era um momento ali? Sei lá, energia. Exatamente, cara. Exatamente. Era surreal o que acontecia ali. Era surreal. E o Abel lá, o Abel, um gestor absurdo também, um fenômeno, levava a nós porque só tinha bandido, né? Só tinha bandido naquele time. Mas quem foi que me falou? Bandido no bom sentido. O Deco. Eu entendo. Eu não sou, vou botar, eu sou o último da fila. Deco, Fred, não, não estava. Deco, Fred, Diguinho. O Diguinho é o pai deles, tá? O Marquinhos, o Thiago Neves, falei o Deco. Aí tinha o Cavalieri, que é um outro perfil. Cara, tinha o Mariano. O Mariano teve uma época que ele parou de sair, ele foi para a igreja, ele sabe disso. Cara, ele começou a jogar nada. Cara, o Calil. O Abel falou, cara, começa a sair, pelo amor de Deus. E começou a jogar bem, cara, de novo. Carlinhos, aí tinha o Bruno. Não estou falando que todo mundo era bandido, né? Mas tinha um grupinho bom ali. O Edinho, o Volante. Todo mundo no seu auge. Eu comecei com o Calil, lá do Atlético Mineiro. E ele falou, cara, o que ganha é time de puta. Time de Jesus aí, isso aí não ganha não, pô. Tem que ser, os caras tem que ser, pô, louco. Tem muitos, cara. É que o futebol, os fins justificam os meios, né? Pois é. Se tu ganhar e fez festa, é isso aí. Mas os dirigentes, os mais raízes, tipo, os caras bebiam junto, faziam junto. Não estou falando de festa, de putaria, estou falando, bora, churrasco lá em casa. Vamos fazer uma festa. E pau. Quando morava no Rio, eu tinha uma boate dentro de casa. Era tudo lá em casa. Eu deixava o portão aberto, cara. Pô, tinha o Rimei, o Rafael. Alocaço. Eu deixava a porta da minha casa aberta, meus caras iam, faziam festa e voltavam. Porque eu não aguentava o ritmo dos caras. E ficava, meu. 24 horas de festa. E não tinha. E ia o Abel, ia o Celso Barros. Celso Barros, lá da... Que era da Rimei. E ia todo mundo lá em casa. Era o encontro. E dava, meu. Ganhando, 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 ganhando. Ah, amanhã tem treino? Ah, tira. Aí o Abel falava, você quer me fuder? Tirava o treino? Ganhava. A gente se olhava no campo e falava, cara, não tem explicação. A gente não acreditava... Mas vocês vão mudar também não, né? A gente não acreditava nem na reza. A gente rezava de olho aberto. Tipo, não vou ganhar. É sacanagem pedir. E ganhava. E ganhava. Aí o momento mágico da Unimed. Jogando dinheiro. Caralho, que maneiro, cara. Muito massa, muito massa mesmo. Maneiro mesmo, assim. É, quando o povo fala que vai pro Rio de Janeiro vai ser loucura, é real, né? Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi. É que eu não posso falar assim de negócio de concentração, porque a gente nem concentrava. Era pôquer a noite toda. Pôquer também? Imagina. Eu já parei, eu posso falar, né? Era pôquer a madrugada toda. E pizza da rua. Caraca. Caralho. Eu acho, caralho. Aí acordava meio dia, cara, vamos jogar, ganha. Completamente fora. Inacreditável. É inacreditável. Isso que eu tô lembrando. Se pegar o grupo, uns quatro, cinco, vocês não acreditam. Vocês não acreditam o que que é. Cara, tu também jogou no México, né? Joguei no Tigres. Não é muito comum, né? Não é muito comum ir pro menos. Quem tá no México Brasileiro, Daniel Alves? Bom, nem sei. Tem bastante, cara, mas não os conhecidos, né? Eu cheguei lá, tinha uns 10, 15 brasileiros que estão lá há 15 anos. Vou optar, é verdade. Vou optar lá. Foi maneiro o futebol no México? A torcida que mais me ama, que eu sinto, é a do Tigres. É mesmo? Até mais que internacional? Rapaz. Não tô falando que é, é o que eu sinto. Aham. É absurdo. Se eu falar que tô indo pra lá, vai todo mundo pro aeroporto. O que eu vivi lá em um ano e meio foi surreal. Ah, por quê? Não sei, cara. Uma paixão, deu tudo certo, né? Pô, eu fui pra final da Libertadores com o Tigres. Nós fomos campeões mexicanos e deu tudo certo, cara. Deu certo. O único problema, por incrível que pareça, no México é que nós tomamos uma proporção tão famosa dentro do clube, assim, do país, que a gente não conseguia sair pra rua. Caramba. A gente não conseguia ir pra rua. É tudo escondido. Escondido, fala, só à noite. Porque uma vez nós fomos jogar um, tipo, uma Supercopa, uma Amistosa, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Ali tem muito isso. E nós fomos contra o América do México. Aí, hotel, shopping. Nós saímos no shopping, entramos numa loja. Quando vê, lotou a frente. Tiveram que tirar nós por trás e levar embora. Loucura. A torcida do Tigres, loucura. Nunca joguei com menos de 40 mil pessoas. E mais umas 50 mil na espera. Caraca. Que era a capacidade máxima do estádio. Como é que você foi parar lá? Você tava onde, antes? Tô no Fluminense. É? Saí do Fluminense. Aí, mas foi assim, transferência normal. O cara chegou, eu quero contratar e vambora. Não, eu saí do Fluminense, tava livre e fui pro México. E, cara, espetacular. É mesmo? Espetacular. Até tenho que voltar lá, porque ali gostam de mim. Em redes sociais, onde mais eu tenho essas visualizações, essas coisas, mexe. Caraca, que legal. Um ano e meio. Chegou no Caribe lá, visitar? Sim, deu umas voltinhas lá. Parece bonito demais lá. Mas lá é bom que o futebol não come tua cabeça. Você joga uma vez por semana. Claro, tem a CONCACAF ali e tinha a Libertadores. Mas, tipo, os times com muito dinheiro, tudo fretado. Tu usa... O Tigre jogava no sábado em casa. Ponto. Sábado, sete horas, jogava em casa. Aí, cada time tem aí o seu horário em casa. O time do Volpi, esse aí, o... Qual o nome dele? O Pachuca, sei lá. Não. Como é que o nome do Volpi? Você acabou de inventar, né, cara? Não, tem? Não, o Pachuca tem. Mas tem, mas tem. O time do Volpi? Toluca. Toluca, Toluca. Toluca joga o meio-dia com 2.8 de altitude. Caramba! É surreal. E no México, cada lugar tem uma altitude, né? Joga com o Cruz Azul. É que agora o Cruz Azul tá jogando no estádio lá famoso. Mas antes eles tinham o estádio deles. Então, o Cruz Azul, Pumas e América, na mesma capital, tinha altura diferente. Caramba! Na mesma cidade! E lá eles não vivem como altura. Tipo, eles pouco importam. Eles vivem normal. Eles não... No futebol não tem isso. Ah, vamos jogar tanto de altitude. Nada, nada. Então, é... Foi maravilhoso. Joga uma vez por semana. Data FIFA parava. Ah, que beleza. Vivia, né? Conseguia viver. Aqui não. Aqui te come a cabeça. O time demais que tem aqui, né? É, o time demais. Estadual, né? Estadual ferra tudo. É mesmo. Estadual ferra tudo. É, e a gente não consegue matar o estadual porque tem time demais, assim. Seria... A gente estaria condenando vários deles. É, tem que respeitar esse lado, né? Tem muitas famílias, muita... Muita gente que vive disso. E que já devem estar na expectativa, né? Sim. Para o próximo. Então, tem que respeitar. É igual aquele negócio lá do Fortaleza, Ceará, os caras lá de cima que não tem o que fazer. Pois é. Já deram uma enxugadinha nisso, né? Não se joga tanto mais, né? Os estaduais. É, depende. O Carioca diminuiu e tal, mas acho que o Paulista continua a mesma coisa. O Carioca era triste, cara. O Carioca, pô... A gente jogava muito clássico, meu. É. Aí, na hora que chegava no Brasileiro, o clássico não tinha mais graça. É. Era dois grupos, aí jogava entre nós. Aí, depois, poderia se encontrar na semifinal. Isso. Aí, depois, dentro do mesmo campeonato, tinha uma outra taça. Sim. A mesma história. Cara, tu jogava final do Carioca, não tinha mais graça. Já tinha jogado cinco clássicos. É, agora mudou isso aí, né? Que bom. Estava jogando menos, mas... Mas ele joga bastante, né? É porque o Botafogo e o Vasco também estavam mal, né? Porque não se classificava para semifinais e tal. E aí, jogava menos, né? E tal. Mas deu uma mudada. Mas realmente são formatos esquisitos, assim, de que não... E, tipo, todo o Estado tem estadual. Aí a gente vê coisas como a Tres Paranaense, que bota o time sub-23 para jogar, que nem eles jogam mais e tal. E aí a gente tem o Campeonato Paulista, que sustenta esse negócio, né? Porque dá muito dinheiro o Campeonato Paulista. O Paulista é espetacular. O Paulista é muito grande. É muito grande. É um campeonato nacional mesmo. Vai para a Europa é um campeonato nacional. Pois é. Louco, né? O Campeon Paulista pode ser campeão, sei lá, na Rússia. É, Grécia. Ah, é barbada. É mole, né? É. Grécia, Rússia, esses países aí, o Campeonato Paulista ganha. E é a melhor escola, né? Para enfrentar um ano. Não quer dizer que vai ser bom. Mas, pô, se tu jogar um Paulista, cara, tu chega muito melhor para um Campeonato Brasileiro. Com certeza. E, assim, mas de tudo isso aí, parar os campeonatos da Tafifa, acho que dá para fazer, né? Acho que é um negócio que a gente pode fazer. É que quem organiza não joga, né? É, lógico que não. Eles querem dinheiro. Com certeza. E os clubes, a maioria dos clubes estão devendo para eles, então bota jogar. Deixa que reclame. Pô, e agora eles estão inventando essa porcaria aí que, a partir de 2024, eu acho, que o Mundial vai mudar o formato, né? Eu não sei onde é que eles vão arrumar data para isso, cara. É uma coisa de maluco. Vai ter oito times e grupo e cacete. É, então, o que vai fazer com esse negócio aí? Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. É. Mas vai, né? É dinheiro. O dinheiro sempre vai vencer. Não, já era para ter começado. Só que aí eles falaram que, ah, pandemia, isso aqui, ainda era atrasado aí. Mas eu não sei se... Mas o dinheiro sempre vai vencer. É. Não adianta, porque tudo tem um preço. Não adianta. Tem que ter essa liga aí, vir logo. É. Organizar. É, é, não é, não é. Porque se deixar essas frestinhas, sempre vai ter um jeito. Para qualquer coisa. Sim. Seja para o torcedor invadir, não sei por... Tudo, para tudo. O jeitinho brasileiro. Tem mensagem para nós aí, Mulambo? Tem. Tem nada. É... O Alê Salvador mandou. Salve, 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 família. Sobes. Muito maneiro o papo. Conhecer esse outro lado teu. A figurinha de hoje faz referência à narração do Pedro Ernesto, do teu gol na Libertadores de 2006. Quantas vezes você ouviu essa gravação depois? Acha que ele ajudou a consagrar a tua participação naquela conquista? Abraço. Primeiro eu que consagrei ele. Porque se eu não faço o gol, ele não narra. Para ver quem consagra é ver quem chega primeiro. O gol é primeiro da narração. Ele até se ferrou porque ele falou, rasga a camisa do São Paulo. E isso foi usado para o jogo de voto. Nós queremos matar ele. Mas foi um momento mágico, meu. Tipo, a narração, ela é fera, ela é espetacular. Eu vi algumas vezes, tá? Mas eu vi muito mais vezes vindo de pessoas. Cara, olha isso aqui, que legal. Mas eu não sei te dizer quantas vezes eu vi essa narração. E quantas vezes verei ainda, né? Verei, eu falo que vem com o vídeo. Cara, é legal. Se vocês não escutaram... Escuta porque é bizarro, assim. O Matheus Capanema mandou. Fala, Sobs, queria saber se teve algum time no Brasil que você teve proposta e você quase foi para lá. Algum rival ou algum time de São Paulo? Abraço. Eu tive... Muita vontade de jogar no Flamengo. Não. Porque a vontade vem depois do convite, né? Para quem joga bola, se vem o convite, fica... Cara, aí a chance é boa, sabe? Mas antes tu não pensa. Eu tive uma história que é espetacular. Porque quando eu fui... Lembra que eu estava falando ali que eu estava emprestado para o Inter, né? Eu fui campeão da Libertadores e eu fui para o Fluminense. Porque ali, quando eu saí do Inter, eu quis parar de jogar. É mesmo? Eu não queria mais jogar. Eu falei, vou parar. E aí o Abel foi para o Fluminense e falou, meu, vem. Tinha muita dor no joelho, porque eu ainda estava naquela função de recuperação. O Inter não quis ficar comigo, óbvio. Por mais que eu tenha feito gol na Libertadores, parecia que eu corria com as mãos. Todo errado. E aí eu quis parar de jogar. Entrei meio que em depressão e tal. E o Abel foi para o Fluminense e falou, cara, vem para cá. Vem para cá. Até que eu falei, tá, vou. E eu fiquei de empréstimo por um ano no Fluminense. Opção de compra e tal. E quando acabou esse empréstimo no Fluminense, metade de 2012, 11? 11, 12, sei lá. Aí vem o... Estou livre? Aí comecei a negociar com o Fluminense. Se eu vou ficar ou não. E aí vem uma proposta do Grêmio. Só que a proposta do Grêmio, digamos, era muito dinheiro. A metade da proposta era pelo Rafael Sobbs e a outra metade era pelo ex-jogador do Inter, né? E eu tive que fazer uma manobra muito grande. A minha sorte é que aí vem o advogado do Aljazeera, que eu pertenci ao Aljazeera. Ele estava no Rio, que é um dos meus melhores amigos. E aí eu falei, cara, eu não posso ir para o Grêmio. Pelo amor de Deus, vai foder minha vida. E aí o Grêmio pagava mais e à vista. Caramba. Aí nós tivemos que fazer um jogo lá com o Sheik lá, que no fim ele aceitou. Acho que o Fluminense pagou em 10 vezes. Tipo, era menos. Mas eu cheguei muito perto porque eu não ia ter escolha. Aí não era nem escolha. Porque se eu mandasse em mim, eu não iria e está tudo certo. Mas eu tinha alguém que era o Sheik. O Sheik vai chegar lá, tem proposta desse e desse. Meu, vende aqui. Essa é muito melhor. É. E para mim, financeiramente, era absurdamente melhor. Era muita grana. E ainda bem que não deu. Porque a gente fez um esqueminha ali. Então, era o Grêmio. Caramba, que loucura. Nossa, eu ia te fuder mesmo. Não é. Não tinha como. Não tinha como. Eu recebi uma sondagem do Grêmio em 2008. Mas nada demais. Mas essa aí em 2012, metade de 2012, essa foi pesada. E eu estava de mãos atadas. Imagina eu aparecer lá. Como que eu vou explicar que a culpa não é minha? Pois é. Nunca vou explicar. Não tem como. Eu ia ficar no cantinho e ia apoiar. Normal. Que coisa, é? Caralho. Tem mais aí ou é isso? Foi. Ô, Sobis, porra. Assina a nossa camisa, por favor, cara. Que camisa é essa? É a do Flor de Paz de Coupa. Nossa, aqui tem alguns nomes muito maneiros aí. E cara, muito obrigado mais uma vez por vir e trocar essa ideia com a gente. E pô, fala aí em suas redes sociais para a galera seguir. Agora que você já parou mesmo, pode... Está tranquilo. Tu sabe? Eu acho que é Rafa Sobis. Tu sabe? É Rafa Sobis tudo? Rafa Sobis, então. Instagram, né? Instagram. Então, ó. Eu nem uso muito. É? Então, ó. Segue aí o Rafa no Instagram. O link vai estar aqui no comentário fixado, tá bom? Ou você só ir lá e clicar. Mas para quem está só ouvindo, o arroba lá é Rafa Sobis, tá? Obrigado você que assistiu aí. Obrigado pela moral. Não esquece de seguir a gente também. Se inscreve, dá o like aí. E a gente se vê amanhã. Amanhã. Sobis, porra, de verdade. Obrigado mesmo por vir. Eu agradeço. Foi maneiro demais. Não teve polêmica? É tu que pensa. Mas vocês perderam a chance, hein? Tinha muita coisa para falar. Tô brincando, tô brincando. Tá tudo certo. Vou ficar para a próxima. Gravando. Tchau. Tchau. Vem para a Bete Nacional. A Bete dos Brasileiros. Tchau. 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 E aí